Olá, boa noite a todos. Bem-vindos ao Simbote Amazônia. Estamos muito felizes em receber vocês. Eu sou a Marta Pereira, hoje eu vou estar com vocês como mediadora aqui. E eu sou egressa do curso de pós-graduação do INPA, da Botânica. Hoje eu sou pós-doc no Laboratório de Ecologia da Universidade do Estado do Amazonas. E é um grande orgulho para todos nós poder realizar esse evento aqui direto do Amazonas. Então, estamos muito orgulhosos pelo evento e muito gratos pela participação. São mais de duas mil pessoas inscritas e participando hoje. Então, nosso agradecimento. Sejam todos muito bem-vindos a esse simpósio. Eu vou começar hoje com a Adriane. Adriane é aluna da pós-graduação do INPA, mestranda. E é egressa do curso de Biologia da Universidade do Estado do Amazonas. Então, nos orgulha muito, porque é a valorização da universidade pública e a importância da universidade pública mostrada aqui hoje, desse simpósio também. Ok? Vou chamar a Adriane aqui para dividir com a gente. Bem-vinda, Adriane. Olá. Olá, gente. Vai falar um pouquinho do simpósio para a gente. Eu vou deixar a Adriane aqui com vocês, falando um pouquinho. Bem-vinda, Adriane. Obrigada. Olá, gente. Sou a Adriane Maciel. Sou mestranda em Botânica no INPA. E, juntamente com a comissão organizadora, a Carolina Almeida, o Arnoldo Azevedo, o Daniel Assis, Célia Soares, Disso Comura, Leandro Giacomini, Tamires Macedo, que é responsável pela arte do nosso evento, Marta Pereira e Priscila Souza, organizamos esse evento para apresentar estudos científicos da região norte do Brasil. Estou muito grata por esse evento, grata a essa comissão, ao Conselho de Botânica do INPA, ao coordenador da POS, o Mike Hopkins, ao João Carmo, que avaliou os resumos juntamente com a comissão, e aos que submeteram seus resumos, os palestrantes que aceitaram o nosso convite, e aos ministrantes da Oficina Botânica e Cordel, que vai acontecer no dia 9 e 10, que será ministrada pelo Rodrigo Oliveira, Tamires e Willian Cavalcante. Sem essas pessoas, esse evento não seria possível. A ideia do primeiro simpósio de biodiversidade, conservação e uso suscitável de plantas, algas e fungos amazônicos surgiu a partir de um desejo de apresentar pesquisas voltadas para o domínio fitogeográfico da Amazônia, principalmente aquelas realizadas na pós-graduação em botânica do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, localizado em Manaus, Amazônia. Sabemos que nem sempre é fácil realizar pesquisas na Amazônia, e a Carolina vai falar um pouco mais sobre isso para vocês. Obrigada e um ótimo evento. Olá, então agora eu vou chamar a Carolina para falar um pouquinho sobre o evento também, mas antes eu quero dizer que a Carolina representa a parte dos estudantes da Universidade do Estado do Amazonas formados no interior, e a importância da universidade pública levada até as pessoas no interior. Então ela representa a Manicoré, hoje no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, e estamos muito orgulhosos de ter a Carolina aqui. Bem-vinda, Carol. Oi, boa noite. Sou a Carolina Almeida, também sou mestranda em botânica no INPA, e como a Adriane disse, não é fácil fazer pesquisas na Amazônia. Ainda temos muitas lacunas de coleta, e consequentemente de conhecimento. Então estou muito grata por vocês compartilharem conosco um resumo das pesquisas, nos dando a oportunidade de divulgar esse conhecimento com mais de 2 mil pessoas que se inscreveram no primeiro simbote. Ao total recebemos 75 resumos e videopôsteres. E o interessante é que não foram de trabalhos só realizados no INPA. Recebemos trabalhos de várias instituições, como o da UEA, UFAM, UFOPA, Museu Paraense, Emílio Gold, entre outros. Temos aí bastante apresentações de pesquisas realizadas na Amazônia brasileira, principalmente do Estado do Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia e Amapá. Quero dizer para vocês que foi muito divertido ajudar a organizar esse evento, e hoje meu coração é só alegria e gratidão. Espero que vocês aproveitem bastante o evento, e que cada conhecimento aqui compartilhado motive ainda mais vocês a continuar fazendo ciência na Amazônia. Apesar da pandemia, dos cortes de investimento na ciência, e de outras dificuldades que possam aparecer em seu percurso, sejam sempre otimistas. Viva a ciência, viva a Amazônia, um forte abraço e um bom evento a todos. Muito obrigada, Carol, pela alegria, por compartilhar com a gente. Agora eu vou chamar o professor Leandro da UFOPA, que vai contar também para a gente um pouquinho do simpósio. Bem-vindo, Leandro. Boa noite. Boa noite, Martinha. Boa noite, Carol, Adriane. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu só tenho a agradecer a essa comissão organizadora maravilhosa que conduziu até aqui o recebimento dos resumos, o convite dos palestrantes, com maestria. E hoje a gente está com muita alegria promovendo a abertura desse evento, está tudo funcionando. Estamos recebendo muitos comentários aqui no chat, acompanhando com vocês aí. E eu vou, antes da nossa primeira palestra, que será proferida logo mais, eu vou apresentar para vocês quem somos nós que estamos assistindo a esse evento. E aí eu vou pedir a Martinha para gentilmente colocar a minha apresentação aí na tela, para que nós possamos dividir com vocês, então, essa alegria que a gente está hoje. Bom, pessoal, o Simbote Amazônia, que é a primeira edição do Simpósio de Biodiversidade, Conservação e Uso Sustentável de Plantas e Fungos Amazônicos, é promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Botânica do INPA, com colaboração de pesquisadores de diversas instituições, tanto na comissão organizadora, quanto proferindo palestras, apresentando trabalhos. E nós tivemos a surpresa e alegria de receber, nessa primeira edição, 2.314 inscritos, sendo 1.340 estudantes de graduação, grande maioria, e aí seguidos de 543 estudantes de pós e 400 profissionais, em média. Essas estatísticas que estou apresentando para vocês foram fechadas até as 15h30 do dia de hoje, mas os números continuam subindo e a gente deve chegar aí num número um pouquinho superior a isso. Então, a gente está muito feliz de receber essas 2.300 pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Para vocês terem uma ideia do público que está junto da gente, nós temos majoritariamente um público feminino, isso é uma ótima notícia, já que nós temos lutado nos últimos anos pela inclusão das mulheres na ciência, sabemos que há uma desigualdade, e nós temos um público majoritariamente feminino nos acompanhando nesse evento. As inscrições por região, tiveram números bastante interessantes também, a gente tem majoritariamente inscritos do Amazonas e do Pará, mas temos também muitas pessoas do Sudeste nos acompanhando aí, de São Paulo, Minas e Rio, e pessoas das outras regiões também, temos uma presença grande do pessoal do Nordeste, especialmente do estado do Maranhão e da Bahia, além do Mato Grosso, e na região Sul, o Paraná, liderando as inscrições. Então, nós temos inscritos de todos os estados da federação, sendo que as regiões Norte e Sudeste são as mais representativas. E o que mais nos alegra é a diversidade de pessoas que a gente encontra nesse evento hoje, tá bom? Então, hoje a gente tem inscritos de 574 cidades, de todas as capitais do nosso país, e ainda 547 cidades do interior, tá? As pessoas que estão no interior representam a maioria, o que sinaliza uma capilarização, uma difusão do conhecimento gerada por essas tecnologias de comunicação à distância que a pandemia trouxe para a gente. Então, é um lado bom de estarmos nesse acesso remoto é poder difundir o conhecimento, descentralizar e capilarizar até onde seja possível. E aí a gente tem um reflexo disso nas cidades que a gente tem o maior número de inscritos. Vocês podem notar que nós temos aqui as 10 cidades com o maior número de inscritos, e nós temos 9 capitais, e a partir da 10ª cidade já não temos capitais. Então, temos aí instituições do interior que estão incentivando seus alunos a participar. e eles estão realmente conosco hoje. E é importante a gente ressaltar, como já foi dito pela Martinha, que a gente tem um papel importante das instituições públicas ou filantrópicas aqui no nosso evento. Então, das instituições listadas entre os diversos inscritos, a gente tem 85% dos inscritos associados a instituições públicas ou filantrópicas, o que representa a maior parte da ciência que é produzida no nosso país. Então, a gente tem que valorizar as nossas instituições públicas, mesmo em tempos de desincentivo à ciência, em tempos de obscurantismo. E eu fico muito feliz de trazer esses números para vocês hoje. E aí, para encerrar, eu queria dizer que a gente tem, então, em sua maioria estudantes de graduação presente, ou com graduação já concluída, mas temos aqui também pessoas que não estão imediatamente, neste momento, inseridas na academia. Então, a gente tem aqui 7% dos nossos inscritos, são pessoas que têm uma escolaridade de segundo nível completo ou incompleto, e representam, portanto, pessoas que estão interessadas no tema e que deverão se inserir na pesquisa e no meio acadêmico em breve. Então, nós desejamos que todos vocês, independente da escolaridade, da sua cidade, do seu estado, sejam bem-vindos, aproveitem o evento, e que esses cinco dias de evento sejam muito produtivos, e nós podemos conversar bastante, seja através do chat ou através da interação dentro das oficinas, ou mesmo nos comentários com os vídeo-postos. Tá bom? Então, devolvo a palavra aí para a Martinha para continuar a condução da mesa de evento. Muito obrigada, Leandro, pela participação. Agora eu vou chamar ele, que é o nosso primeiro palestrante de hoje, né, vou colocar aqui na tela com vocês. Mike Hoppins, a quem eu tenho um carinho todo especial. O Mike dispensa apresentações, né, pessoal, mas mesmo assim eu vou apresentá-lo. Ele possui graduação em zoologia pela Universidade de Oxford, é doutor em biologia pela Universidade de Lancaster, é tecnologista concursado do Instituto de Pesquisa da Amazônia, tem experiência na área de ecologia, taxonomia, especialista em identificação botânica, manejo florestal e biodiversidade e informatização na Amazônia, trabalha com leguminosas, particularmente filogenia e ecologia do gênero parque, é curador do Herbalho do INPA, coordenador do programa de pós-graduação em botânica desde 2014. Então, como eu disse, dispensa apresentações. Bem-vindo, Mike. Muito obrigado, Martina. Muito legal. Então, eu vou compartilhar a apresentação do Mike aqui. Queres falar alguma coisa antes, Mike? Ah, acho que não. Muito obrigado pela introdução. Aprendi muito sobre eu mesmo, ou a nós. Muito legal. Então, eu deixo vocês bem acompanhados com o Mike. Mike. Hello? Hello, hello, hello? Estou vivo? Oi, Mike. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Pode começar. Ok, tá bom. Então, só um segundo, né? Eu só quero falar também, eu acho fantástico isso que vocês estão fazendo, né? Todo esse tempo que estou coordenador do Coz, né? Estava esperando que ia ter um evento como esse. E finalmente está acontecendo. Ok. A minha apresentação está sendo apresentada? Está sim, Mike. Ok, ótimo. Então, vou começar. Ok. Mike, só um minutinho. Não está a tela cheia, Mike. A tua apresentação. Tem que descobrir como faz a tela cheia. Este, não? Não, não. Para mim, está aparecendo a tela cheia. Puxa vida. Então, mas estava antes, né? Quando eu clico aqui, eu estou vendo como a tela cheia. Mike, agora é só colocar a apresentação lá. Tu já está. Vai em apresentação. Cadê a apresentação? Na No PowerPoint? Isso, no PowerPoint. Isso, sim. Tá bom. E não está a tela cheia? Não, não está, Mike. Display settings. Tipo, que é só que eu estou apresentando. Eu acho que estou... Você está vendo a tela com duas coisas, né? Isso, com duas, sim. Tá bom. Então, eu continuo compartilhando a tela errado. Deixa eu ver como eu faço isso. Deixa eu voltar. Tranquilo, Mike. Vou voltar para a share. Vou stop screen para entrar de novo. Não, não, não. Share screen. Se você está vendo a tela. Eu quero compartilhar a tela de dois, eu acho. Tem que tirar. Ok. Agora. O que você está vendo agora? Tá bom. Tá bom. Agora não está aparecendo a tua apresentação aqui, Mike. Não. Precisa compartilhar outra vez com a gente. Ok. Ok. É, vai lá. Eu falo para clicar no F5, Mike. Clica no F5, Mike. Agora até ele saiu. F5, eu me joga no fora. Agora estou de volta. Estou de volta. Eu acho que é a tela dois que estou compartilhando. Sim. Permitir. Ok. Diz aqui que todo mundo pode me derrubar. Ah, agora sim. Eu acho que sim. Não é? Não, Mike. Agora você está compartilhando. Agora sim, Mike. Agora sim? Agora sim. Agora sim. Ótimo. Ok. Então, vamos lá, gente. Ok. Então, eu tenho meia hora. Pelo menos eu tinha meia hora. Então, eu usei a parte para falar sobre pós-graduação, em geral, aqui na Amazônia, e a biodiversidade vegetal, né? Geralmente eu falo para uma hora só sobre biodiversidade e eu geralmente vou muito rápido. Então, eu sou o Mike, né? E tem alguns endereços lá que você pode me contactar. Eu sou super feliz de receber perguntas e coisas, né? Bom, Amazônia, né? Amazônia é maravilhosa. Poxa, que lindo é a Amazônia. Pelo menos por enquanto, né? Nem toda a Amazônia é tão lindo, infelizmente, né? Tem muitas coisas acontecendo na Amazônia que não podiam, né? E temos muitos problemas, né? Problemas como este, por exemplo. Ok. Mas vamos falar sobre coisas mais positivas, né? Eu quero destacar primeiro esse cara aqui, o William, ou é muito Ian, como ele está conhecido, Ian Frantz, né? Ian Frantz era um britânico, né? Que trabalhou em vários lugares, né? Mas ele foi para a Jardim Botânica do Nova Iorque nos anos 60, né? E Nova Iorque tem essa coisa com os novos pesquisadores dele, que manda eles para os trópicos, né? E vários pesquisadores vão para lugares diferentes, né? O Ian vem para a Amazônia, graças a Deus, né? Que é ótimo. Ele vem para a INFA, ele ficou mesmo no INFA com a família dele, as duas filhas dele, a esposa dele, para alguns anos aqui, né? E organizou muitas excursões, ele mesmo foi louco para coletar. Então, ele foi para muitas excursões com outros botânicos na época, né? E tem algumas outras botânicas mais importantes lá, né? João Mourinho Pires, né? De Belém, trabalhou no Museu Guelte, especialmente em Carapa, né? E William Rodrigues, que era o primeiro, para um tempo, o único doutorado no INFA, e fundou o Havário e fez, organizou as primeiras coletas, né? E lá tem o Ian mais recente e o Ian mais jovem. E quero também destacar a importância de parataxônomos na Amazônia, né? E são muito importantes, trabalham com tudo e tentam trabalhar na Amazônia sem ajuda de parataxônomos. É muito difícil, né? Aqui temos uma foto de Paulo, Paulo Apóstolo e Cosme. Cosme trabalhou em projeto Radam para muitos anos, né? E mais recentemente ele foi montador no Havário. E Paulo nunca, infelizmente, entra através de concurso no INFA, que o governo não está entendendo como são parataxônomos, que eles não precisam de graus educativos, eles precisam de conhecimento, né? E Paulo tinha conhecimento maravilhoso. Infelizmente, o Paulo e o Cosme, os dois de Tinho, como nós conhecemos ele, faleceram de Covid em Janeiro. Ainda vivo é Zé Ramos, Zé Ramos Ferreira, né? Que é parataxônomo do INPA, técnico do INPA, não é o Havário, né? E ele provavelmente tem o melhor conhecimento das habilidades de identificar plantas de qualquer pessoa vivo hoje em dia. E ele tem também sido envolvido em mais coletas que qualquer outra pessoa. Bom, biodiversidade, né? Quando eu venho para a INPA, para a segunda vez, realmente, em 1993, foi para formar o projeto da flor da reserva duque. E durante aquele projeto, nós ficamos meio assustados com o aumento de número de espécies fora conhecido no lugar que era já o melhor conhecido na Amazônia. Dobramos o número de espécies conhecido para a reserva e achamos provavelmente uns 100 espécies novas, né? Então, fiquei pensado nisso. Puxa, isso é muito bom de fazer outras flores de reserva duque em outros lugares, mas eu nunca consegui financiamento, né? Então, eu tentei usar a informatização do Havário, a modelagem de biodiversidade para gerar argumentos de porquê precisamos mais flores na Amazônia, né? Essa foi a modelagem que eu publiquei há quase 15 anos atrás agora. Puxa, ainda não tenho a segunda reserva duque. Bom, mas é baseado aqui em... Primeiro... Ops, vou clicar aqui também. A diversidade documentada, né? Esse aqui, que é onde sabemos onde espécies existem. Realmente existem. Foram coletadas, foram documentadas. E a intensidade demonstra quantas espécies foram conhecidas em tal lugar, né? Então, se tiver, são poucos lugares com bom conhecimento. Então, eu fiz uma modelagem para pensar quais são as verígicas as distribuições dessas espécies, né? E usei isso para gerar a distribuição da diversidade que podemos explicar, através de como já conhecemos. Eu fiz uma outra modelagem para gerar uma ideia da biodiversidade geral da Amazônia, né? Através de um outro processo, né? E assim, eu tenho duas coisas, né? A diversidade total, que eu posso explicar. Então, essa última é que eu não posso explicar, que é a biodiversidade desconhecida, né? E tem esses lugares bem profundos, onde deveríamos estar trabalhando, coletando, para melhorar nosso conhecimento da flora da Amazônia. Sim, tem esses quatro áreas grandes, né? Nada muito aconteceu desde então, né? Mas fizemos através do pós do INPA, tivemos vários alunos, cheguei em 12 alunos e mais, trabalhando com grupos de plantas na reserva de parte nacional do PVA, e é nessa área desconhecida aqui, né? Então, aumentamos o conhecimento, pelo menos 10 lugares. Ok, no remédio INPA, o remédio INPA, ele tem uns 70 anos de vida, e tem uns, segundo o banco de dados, tem pouco mais de 280 mil coletas, né? Que parece uma grande quantia, né? São quase todas da Amazônia, a vasta maioria, só que quando você pensa no tamanho da Amazônia, isso não é grande coisa, não. Então, isso é só uma meia coleta para cada quilômetro quadrado, né? Então, isso não é uma boa amostragem, somente isso, né? Se você pensa em reserva dupla, com 100 quilômetros quadrados, então, se for no mesmo nível de toda a Amazônia, ia ter tido 50 coletas para toda a reserva dupla. Você não consegue fazer um boa flora em cima disso. Então, precisamos mais coletas, né? E a pior coisa é que também, além disso não é geral, né? Tem lugares onde realmente, na reserva dupla agora, tem uns 7 mil coletas por quilômetro quadrado, né? Então, tem outros lugares que a média é muito baixa, de 1,5 em cada quilômetro, né? Muita concentração em poucos lugares. E vai ter uma videoapresentação do Taiguan Pereira, né? Eu não soube isso depois, né? Aparentemente, segundo o Banco de Dados, representado no trabalho, temos um pouco mais de 14 mil espécies de antiospernos. 14 mil. A Flor do Brasil, né? É um projeto que está fazendo um catálogo de todas as plantas da Amazônia. Está apresentado os resultados desde 2010, né? E virou Flor do Brasil em 2020 agora. E é um projeto muito espectacular, né? Quantas espécies para a região norte, né? Não fiz a Amazônia, por alguma razão, né? É, aparentemente, um pouco menos que nós temos no Revalho até agora, né? E vai estar aumentando quando as pessoas se encontram com essa morte, confirmam as coisas, o arte descreve as novas espécies por 1,79 por ano nesse período, né? Isso é sem muitas mais coletas. Vamos ver o que possa. E o resultado geral aqui, comprando os estados, é, para mim, sempre era um pouco chocante, né? Que a Amazônia, por exemplo, não é ou a cidade com a maior diversidade, segundo a Flor, né? É a terceira, atrás de Minas Gerais e Bahia, né? E até um estado pequeno, como o Rio de Janeiro, aparentemente, tem mais espécies com um estado imenso, tropical, perto do Equador e Pará. E, pessoalmente, para mim, isso sempre era um artefato de falta de procura, de falta de coletas, baixa densa de coletas em muitos lugares, muito mal amostrados, né? Então, fiz um pouco de modelagem em cima disso, né? Outra modelagem que tem sido feita, né? Essa que saiu em Science, eu acho, né? Que é o trabalho do Testej e monte de monte de monte de outros autores. Não lembro quantos temas, incluindo vários do IMPA, e a modelagem baseada em plotes permanentes, quer dizer, áreas onde alguém fez um inventário, marcaram todas as plantas e identificaram todas as plantas. Não sei se você ouviu, mas esse identificar é entre aspas. Eu sei quanto é a dificuldade de identificar plantas quando você tem tantas espécies, né? Quando geralmente estão estéreos, sem flores e sem frutos, e geralmente sendo identificados com pessoas que não têm anos e anos de experiência com a família, como taxônomas, botânicos, profissionais têm. Então, eu não, principalmente não acredito muito bem nas identificações desse estudo, né? Também eu não acredito muito na metodologia que foi usada, que eles fizeram um índice de fichas alfa para toda a Amazônia, que para mim não é assim, né? A ficha alfa também é ambiente por ambiente, região por região, e o resultado, a soma dessas coisas, né? Mas também, se você ver isso, fazendo fichas alfa para isso, segundo a modelagem deles, eles têm adicionado 6 mil espécies que não, com populações muito pequenas, menos que mil indivíduos, 6 mil espécies com menos que mil indivíduos, e vai ter aqui uns mil indivíduos, espécies, mais ou menos, e vai ter menos que 100 indivíduos, né? Ah, eu não acredito nisso, não. Acho que isso está meio furado, né? E outro problema que temos com isso, que ele fala somente de coisas hipodominantes, que somente 200 e poucas espécies são responsáveis para mais ou menos 50% de todos os indivíduos. E, a mais que nós investigamos isso, a mais que vemos que essas espécies supostamente hipodominantes não são espécies, são grupos de espécies, são várias espécies que são tão parecidas que são muito difíceis de separar. E em várias casas, de várias alunas que tivemos na botânica, vemos que realmente uma espécie frequentemente é nove espécies. ou algo assim. Então, não sei, é... Acredito muito, né? Também, esse artigo foi muito criticado por taxônomos de verdade, né? Eu posso chamar eles, né? Aqui tem vários taxônomos bem famosos, né? Que verificaram a lista, acham muitas coisas que eram sinônimos, muitas coisas que aparentemente estão ocorrendo na Amazônia, quando realmente não ocorrem nem perto, e muitos problemas com a metodologia, né? E, então, eles publicaram um artigo bem crítico, né? E eu testei de alguns outros autores, fizeram uma outra fala, né? E vieram com vários números, né? Números de espécies. O Cardoso e tal, né? Você lembra aqui, né? Tinha esse motivo de 16 mil espécies de árvores, né? E o Cardoso e o Paulo falaram que não, só tem 14 mil espécies verificadas, né? E somente uns 7 mil, menos de 7 mil espécies de árvores, né? Eu testei de atalho, eles voltaram para seus dados, eles corrigiram várias coisas, mas ainda ficaram com uns 11 mil, né? 11 mil verificadas na... Os deles, né? Mais uns 4 mil e outros. Números, são números, né? Mas o problema básico é o que estamos contando? Estamos contando uma estimativa do número através de uma metodologia meio questionável, né? Ou as espécies que estão já confirmadas no repário. E o problema é que tem muitas espécies que nunca foram coletadas, né? Se você vê assim, chama-se curva de descobramento, quer dizer, em qualquer tempo, quantas espécies de tal, tal grupo nós conhecemos em tal, tal ano, né? E com mais coletas, com mais tempo, com mais trabalho, o número de espécies aumenta. Às vezes diminui por causa de sinonomias, mas tendência geral aumenta, né? E também é uma curva que é basicamente logarítmica, está aumentando, né? Não está chegando num nível. Está aumentando. Então, é muito difícil saber realmente quantas espécies realmente tem, né? Quando estamos todo o tempo descobrindo as novas espécies. E quantas espécies tem na Amazônia que não está aparecendo nessas listas porque nunca foram vistas por taxônomas? Ok. E pensando nisso mesmo, o teste tem razão, tem muitas mais espécies raras ou com distribuições bem limitadas do que espécies comuns ou com distribuições bem amplas, né? E se aquele gráfico que eu fiz antes se eu separar as espécies amplamente destruídas e as espécies localmente destruídas, eu vejo esse padrão aqui. Sim, as espécies que estão amplamente destruídas já chegamos no assíntodo, né? Já há uns 50 anos estamos no assíntodo para esse grupo que acho que é sabotagem. Mas as espécies que têm distribuição mais regional, sim, também mais ou menos chegamos no assíntodo, né? Mais ou menos nos 20 anos. Mas aqueles espécies que têm distribuições bem locais, né? Ou aqueles espécies que têm distribuições muito pequenas, assim que nós sabemos no momento, o número destes, o mais que você coleta, o mais que você trabalha com as dados, o mais logaritmo é o curvo, né? Então, se você pensa em o efeito disso, se poderemos coletar mais, o que iria acontecer no futuro, né? Aqueles espécies que são amplamente destruídas, nós não vamos achar mais, não. Já há um assíntodo. Talvez vamos achar alguns mais que têm distribuição regional. Mas aqueles que têm distribuição local, especialmente aqueles que têm distribuição local, vão aumentar. Mas tem muito mais desse tipo. Realmente é rara ser tão comum como estes. Isso ocorre como o DST mesmo mostrou, né? Tem poucas espécies que estão amplamente distribuídas e muitas espécies que são locais, né? Então, como mais coletas, o número de espécies de Amazônia vai aumentar muito, muito, muito. E o que vai acontecer na lista do Brasil? Se tivermos mais coletas na Amazônia, na minha visão, ia virar sim, né? Todos os estados amazônicos são subamostrados. O número de espécies ia aumentar muito. E vamos ter uma fotografia das estadas muito mais, muito melhor, né? E muito maior, eu acredito, que qualquer do que aqueles outros projetos de modelagem está prevendo agora, né? Não é 12 mil, não é 14 mil. Para mim, provavelmente, é 30 mil ou mais espécies de angios na Amazônia. Nós precisamos alguém trabalhar. Estamos coletando? Bom, esse é o ritmo de coletas de plantas da Amazônia no redório ímpar, né? Aqui tem esse tempo aqui, realmente, a base da que você se certa, é a chegada do Ian Prance na Amazônia, as expedições de coleta dele, e depois tem esse período de 20 anos, mais ou menos, quando tinha várias expedições de um projeto que se chamava Projeto Flora Amazônica, que estava indo em toda a Amazônia, especialmente usando as novas ruas que estavam, as estradas que estavam sendo implementadas naquela época, né? E tinha uns 30, 35 expedições, não sei lá, coletaram uns 60 mil indivíduos de plantas ou mais, né? E contribuíam massivamente para o conhecimento da Amazônia, né? e realmente muitos desses lugares eles, onde eles foram, tinha acesso novo naquela época, agora você vai lá e você não acha nada mais, né? É só sobre devastação, sobre agricultura, sobre soja, etc, etc. Bom, e infelizmente, depois das expedições acabaram, o número de coletas por ano caiu muito, caiu muito mesmo, né? Nessa época, nos anos 90, especialmente, foi muito difícil coletar plantas na Amazônia, tinha essa atmosfera de bioparanóia, especialmente sobre as atividades de estrangeiros, todo mundo acha que a Amazônia estava sendo roubada por coletores de plantas, né? Muito triste isso, graças a que as coisas melhoraram um pouco depois de, bom, mais ou menos 2006, né? E agora o número de coletas aumentou, mas não aumentou até aquele nível como era antes, né? E realmente muitos desses coletas eram locais também, né? Tem um pequeno pico aqui que é a flor da Reserva Duque, estivemos coletando em Mamiroá, nesse época também, eu acho que era o mesmo pico, e depois tinha esses mais coletas, eu acho que principalmente de atividades da pós, né? Tinha o nosso projeto de um viruá, por exemplo, e algumas outras expedições. Onde vamos no futuro, espero, eu gostaria, é que esses números sobem para cima de novo, realmente estão coletando uns 10 mil, uns 10 mil plantas entradas na rama cada ano, e daqui uns 50 anos vamos ter uma melhor imagem da flor da Amazônia. Bom, mas estamos realmente, nesse caso geral, isso é para todo o Brasil, isso é só para a Amazônia, né? Eu não vou falar que realmente estamos todo o tempo achando novas espécies em todos os ambientes no Brasil, né? Então, mas eu queria tentar modelar isso, para tentar ver se a Amazônia é realmente diferente, né? Então, eu peguei um bocado de espécies, para ver quando foram descritos em cada, encontrados em cada área em qualquer tempo, E fiz essas curvas, né? E essa é uma curva ideal, onde o conhecimento é baixo no início, né? Há muito tempo atrás, mantinha mais escoletas, e com mais escoletas, mais escoletas, mais espécies, mais espécies, mas, eventualmente, você chega perto do assíntico, que é o número verídico de espécies, né? Então, isso é ideal. Só que a situação na Amazônia, geralmente é assim, como eu mostrei antes, né? Porque as curvas não são assintóticas, né? E se eu tento comparar essas duas curvas, né? Eu posso estimar o tempo humano, quando chegou mais ou menos no assíntoto, para um curvo sigmoide, né? Mas para uma curva logarítmica, não, eu não sei quando vamos chegar no número, porque está subindo, em algum momento no futuro. Então, é difícil comparar esses dois para fazer um, medir o atraso da curva tipo logarítmico. Mas o que eu posso fazer é fazer o mesmo motivo de quando chegamos em 50% do conhecimento que temos hoje, né? simplesmente bota uma linha e onde ele traversa a curva, faz uma linha para baixo e vê o ano em que chegou naquele ponto, né? Então, posso falar para a curva azul, temos 50% da biodiversidade total e também ela é 50% da biodiversidade atual. Enquanto para o Codiroso, lá, é chegando em 50% do que temos hoje, né? Então, é uma medida muito conservadora, mas pelo menos é uma medida, né? Isso vai me dar um índice ou próximo para o número de anos de atraso, né? Mas qualquer número que eu encontro realmente vai ser o subestimativo. Então, eu vou fazer isso para as cinco regiões principais para o Brasil e ver as curvas, né? Você vê que a região sul chegou de conhecimento entre aspas total, não exatamente total, mas quase total, primeiro. Depois tem as outras curvas para sudeste, central e nordeste, que são mais ou menos iguais. E lá destaca a Amazônia como uma curva diferente. Agora, se eu vou fazer o meu 50% aqui, quantos anos de atraso? Estamos 65 anos atrasados na Amazônia, com relação com as outras regiões do Brasil. Além desse cara aqui, eu nasci mais ou menos 65 anos atrás, nós temos na Amazônia conhecimento da flora que tinha nas outras partes do Brasil quando eu nasci. Bom, isso, estamos 65 anos atrasados. O que vamos fazer? Isso está com vocês. Quem pode repetir isso é suas atividades aqui na Amazônia. Podemos estimular coletas, fazer pesquisa aqui. e como vamos fazer isso? De nenhuma maneira é através da pós-graduação. Pós-graduação. O primeiro curso da pós-graduação no norte do Brasil foi o mestrado botânico no IMPA, que iniciou em 63. Naquela época, o Prantzi já estava aqui há uns 10 anos e ele mesmo estava mais ou menos saindo para a volta para Nova York e com a sua família lá em Nova York. Ele estava saindo e ele estava conversando com o diretor em que era a casa do diretor, a corte da cor da museia da Borsky, jantando com ele e o diretor perguntou o que você acha que nós devemos fazer no IMPA? Então, deixa eu pensar. Sabe o que eu acho que é muito bom? É iniciar um curso de pós-graduação. Um instituto de pesquisa, mas por que não fazer graduação e treinar pessoas para melhorar o quadro dos pesquisadores no IMPA e conheceu a Amazônia melhor? E derrotelou. Então, interessante, né? E nos próximos dias o diretor foi para a IMPA conversou com o ministro de educação e voltou para a IMPA de novo e chamou a França e falou está aprovado. A França, o que está aprovado? Seu curso de botânica do mestrado está aprovado, pode começar. A França falou what? Não, eu não falei isso, não, eu falei que eu ia fazer o curso. Eu falei que vocês deveriam ter o curso. Bom, mas ele aceitou e ele iniciou e ele mesmo orientou as primeiras seis alunas. Ele chamou vários professores, pesquisadores de outras instituições de outras partes do mundo também para dar aula também, e tinha a primeira turma desses seis alunos aqui que ganharam o mestrado aqui no IMPA. Destes, o Byron, o Byron Alvapurte, era pesquisador do IMPA. Quatro das outras, a Leia, Pedro Lisboa e a Regina Lisboa, eles casaram depois do curso, eu acho, e a Randinha depois eram pesquisadores do Museu Gelge, então o IMPA treinou os primeiros pesquisadores de mestrado do Museu Gelge aqui na Amazônia, e a Mirami Macedo era do UFMT, do Mato Grosso, professora na Cuiabá. Ok, então esse foi o primeiro curso e desde então nos quantos anos agora, 73 agora, está quase de 50 anos de cursos. Bom, esses cursos estão dentro do sistema do CAPES, sistema brasileiro, o CAPES tem uma área que se chama biodiversidade e os cursos são classificados para o seu assunto. O cenografia, que é muito pequenininho, vamos ignorar, por enquanto, desculpe, mas são quase metade deles são cursos de ecologia, quase um terço de zoologia e um pouco menos que um quarto são de botânica, então botânica é a área menos representada e ecologia é o mais representado, que para mim parece um pouco esquisito, que realmente são as ciências fundamentais, são do conhecimento, da taxonia, etc, é tudo, zoologia é botânica e ecologia é uma camada em cima, mas eu entendo que a colégia é muito mais sexy do que trabalhar com taxonomia. Bom, e se você olha os cursos na Amazônia, agora, eu não desculpe, no Brasil, todos os cursos de ecologia de botânica no Brasil ao longo dos anos, sabendo que o número de anos está aumentando, você já vê como está a situação agora em 1980, e tem basicamente uns, um, dois, três, quatro, cinco, seis centros no costeiro do Brasil e um curso, já tem misturado e doutorado, começou em 1976 em Manaus, e a restante está tudo no sul, no nordeste, sul, sudeste e nordeste. Então, o que aconteceu ao longo dos próximos dez anos? Não, não muito, não tem mais cursos aparecendo, pouca coisa, pouca coisa, lá tem um doutorado em São Paulo, mas pouco. Agora, os próximos dez anos, tem mais acontecendo no nordeste, agora, Rio de Janeiro está gerando muitos cursos agora, lá em Santa Catarina, e agora, assim, mas nada mais no norte, o IMPA, apesar de ser a quarta curso de mestrado em botânica no Brasil, ainda é muito isolado lá, é basicamente no sul, no costo, e temos que ir para um pouco mais depois de 2000, para o próximo curso no norte, do Museu Belgin, e, assim, no fim dessa década, tem agora o curso em Mato Grosso do Sul e um pouco mais no interior de Minas Gerais, e nos próximos dez anos, até agora, o que aconteceu? Mais cursos no sul, mais cursos no nordeste, um pouco mais no interior, voltamos em Cuiabá, tem um doutorado já em Belém, né, e agora chegamos em hoje, e, basicamente, tem uma grande concentração no sul, né, de cursos importantes agora, né, se você olhar para cursos, desculpe, aqui, ou quais desses cursos, né, desculpe, não, quais, o nível do CAPES, né, que vai entre 3 e 7, né, e você vê a distribuição dos níveis para cursos de botânica, né, aquele A, tem quatro A, são cursos recém-iniciados, né, que não tem um nível ainda, né, mas você vê que os níveis altos, né, alto ia ser 6 e 7, tem dois 7 em São Paulo, tem um 6 em Minas Gerais, e acho que realmente é um ou dois, acho que realmente é um 6 em em Pernambuco, posso ser enganado lá, mas, e tem alguns 5, praticamente no sul, tem um em Bahia, um em Minas Gerais, dois em São Paulo, e um no Rio Grande, do Sul, que foi o primeiro curso no Brasil, né, e os 4 e 3, que são considerados cursos de menor nível, estão em outros lugares, principalmente no interior, mas também no Rio, por algumas razões, muito carnaval, eu acho. Bom, mas, por que tem essa distribuição? Por que as fortes estão em São Paulo? Para mim, a resposta disso é recursos, né, em São Paulo tem FAPESP, em Minas Gerais tem FAPIMIG, e em muitas universidades, por exemplo, bons alunos, tem, essas universidades, elas atraem os melhores pesquisadores, os melhores professores, porque tem recursos, né, nesses outros lugares, né, Belém, e Amazonas, nosso nível de recurso é pouco, e é difícil, sempre, tradicionalmente, foi difícil atrair os melhores pesquisadores, professores, para o interior, não tem os luxos que tem no sul, então, é difícil, ter um curso de alto nível no interior, aqui em Manaus, temos um curso de sete em Manaus, seis em Manaus, desculpe, seis em Manaus, mas é de ecologia, né, e ecologia, a razão que eu vou falar depois, tem uma grande vantagem, tem o curso de botânico, nesse sentido de nível. E se você olha o número de cursos total para a biodiversidade, né, é mais ou menos o mesmo padrão, se não é somente botânico, agora isso é todos os cursos de biodiversidade, Nordeste, Centro-Sul, Sul, tem mais, Amizônia, não tem tanto, a área enorme, e olhando no sul, tem muitas mais, especialmente nos três estados, né, Rio de Janeiro, Minas Gerais e de São Paulo, né, e menos o restante do país. Tá bom. E se você pensa nisso, né, agora fazendo por área aqui, né, quantos cursos total tem, em cada lugar, tem concentração no sudeste, né, para as razões que eu estava falando. Se você pensa nisso, cursos por quilômetro quadrado, é muito mais exagerado, né, a Amazônia é a metade do país, mas tem poucos cursos de pós-graduação em biodiversidade. se você pensa por inhabitante, é mais igual, só que agora, ou para alguma razão, o centro-oeste, tem uma população bem menor, a população, né, é mais igualizado, né, tudo bem. Mas também, se você olha a proporção de cursos, né, quanto de botânica e quanto de outras coisas, né, ou, ou, a Amazônia é o pior estado, nesse sentido, né, onde a botânica é menos representada. E se você pensa agora na biodiversidade, quantos cursos tem em comparação com o número de espécies conhecidas da angiosperma, né, e agora você vê que tem três vezes mais cursos por espécie de planta no sudeste. Então, no sudeste, as plantas têm uma chance de ser estudadas três vezes mais do que na Amazônia ou no centro-oeste. Então, se você, depende muito do que é seu alvo, né, se você quer providenciar uma oportunidade mais ou menos igual de qualquer cidadão do Brasil para fazer um curso de pós-graduação em biodiversidade, então está mais ou menos igualizado, menos no centro-oeste, né. Mas se você pensa se é o alvo para conhecer a flora melhor, então a concentração é muito na sul, no deste, e na Amazônia e no centro-oeste é muito negligenciada. E se você pensa na minha modelagem de lado direito agora, de quanto estamos atrás, né, sabendo que no sul basicamente chegamos em conhecimento de espécies, quase lá no sudeste, e até mais lá no nordeste, que eu não sei, mas tem um, em termos do número de cursos que você ia precisar, né, para igualar, né, você ia diminuir o número de cursos no nordeste, sudeste e sul, e aumentar muito o número de cursos na Amazônia, se isso era o seu alvo para realmente conhecer a flora. Bom, em argumentos. Agora eu vou falar um pouco sobre a nossa própria pós, né, eu entendo que muitos daqueles números que a Leandro apresentou, né, que tem muitos de vocês que são graduados, em graduação, né, e espero que talvez podemos atrair vocês para a Amazônia, né, e mais para Belém, para o FAM, para qualquer lugar, né, mas pensando mais no início mesmo, né, nosso curso tem quatro linhas, né, aqui, essas pizzas, né, mostra para cada área quantos docentes nós temos e para o direito quantos decentes temos para cada linha, né, então, está vendo que a morfologia, sistemática e evolução é o curso mais melhor representado, realmente é mais ou menos igual como ecologia, né, mas temos mais decentes nessa linha trabalhando em sistemática e coisas afins, né, a ecologia também é bem popular, né, apesar que temos aquele pós-nível 6 de ecologia no INPA também, mas há eles estudam muito mais animais, muito menos plantas, simplesmente. Botânica aplicada é sempre muito popular e precisamos mais docentes para cobrir isso, vamos falar sobre isso, e temos fisiologia e química, né, que é uma linha que tem menos representação no curso. Os nossos professores aqui, da morfologia sistemática, vocês que estão pensando que talvez seria interessante ver para a Amazônia, dar uma olhada nessa lista, ver se tem alguma coisa que interesse você. Eu me coloquei para a generopáthia, né, como a Martina falou, foi muito bom ouvir dois falos sobre sementes de cárteos, desculpa, e tem essas várias coisas, o NIR é NIR Infrared, é um sistema que usamos para fazer aspectos das folhas, a reflectância das ondas no vermelho, né, no infravermelho, que está sustentamente sendo muito útil para a identificação de plantas, no nível de espécie, né, e uma técnica superinteressante, tem vários especialistas taxonômicos, etc., várias pessoas, os outros docentes estão dando falas durante um tempo que é um pouco mais rápido, eu acho. Aqui, ecologia, né, várias pessoas, comunidades, temos um grupo muito forte trabalhando com áreas inundadas, e, é, várias coisas, polinização. Na área de botânica aplicada, onde realmente precisamos mais docentes para a demanda, né, temos três, é uma área meio diversa, né, temos parte da genética de plantas, partes mais etnobotânicas, que são, não sei se ainda tem que falar isso, porque o Valo é muito popular hoje em dia, são plantas alimentícias não convencionais, e a fita química com cecílica, também é uma área muito popular, e precisamos mais professores na cidade. Em linha aplicada, especialista é o Ricardo, Ricardo Marenco, e a Maria Teresa Maitê, também trabalha nesse área. Ok, a tendência no curso também, eu gostei que ele demonstra alguma coisa do sexo, né, das pessoas, né, eu vi a mesma coisa aqui, mais mulheres que homens, né, só que eu vi uma coisa muito esquisita, né, todos os decentes desde o início, né, só que quando eu vi isso ao longo do tempo, no início, realmente, eram mais homens que mulheres, né, e depois, por um tempo, era mais ou menos igual, e nos últimos 10 anos tem despencado o número de mulheres em comparação com homens, né, eu não sei se isso tem a ver com eu entrei no curso mais ou menos esse tempo, mas essa é a situação. Em geral, né, o número de alunos, em geral, em mestrado e doutorado, tem esse aumento geral ao longo do tempo, meio imprevisível, né, quem sabe o que vai acontecer com os cortes que vêm, o que acontece com os nossos alunos depois, né, no início, quase metade dos primeiros 25 anos, né, quase metade dos alunos de mestrado continuaram para a doutorada no INPA e mais ou menos em terça foram fazer doutorada em outros lugares e um quarto não fez doutorada, né, esse número que não fez doutorada e o número de pessoas fazendo no INPA tem diminuído ao longo dos anos, né, espero que não é que todas as pessoas são empregadas, acho que é mais um sinal que as posições são mais cheias agora e tem menos opções na acadêmica, na academia, né, especialmente aqui no INPA que basicamente o INPA encheu e agora está esvaziando porque todo mundo está envelhecendo, aposentado, morrendo e cada vez temos menos profissionais, pesquisadores no INPA e esse é um grande, grande, grande problema que temos aqui na Amazônia que o governo não permite concursos e estamos sendo meio estrangulados. O CAPES mente a nossa falou principalmente em cima de número de publicação de qualidade de publicações, né, e tem confusão total no momento sobre qual tipo qual é se usar, estão mudando o sistema de qual é para o outro sistema e basicamente muda várias revistas que eram B1, B2 para A3 e A4, mas, bom, nossa performance, né, nos próximos quatro anos, nos últimos quatro anos, eu acho que foi bem razoável, né, nosso número de A, independente de qual sistema que você usa, aumentou significantemente, né, espero, espero, isso vai ajudar o nosso passo para nível 5 na próxima quadriente, mas quem sabe. temos problemas, né, um dos problemas, que eu já falei, é a falta de concurso para novos pesquisadores no INPA, e outro problema é maciço, né, é a caída na investimento na ciência e o respeito para a ciência nesses governos meia obscurantismo, que eu tenho a palavra certa, né, sou estrangeiro, não devo falar sobre política brasileira, mas o gráfico mostra a situação. Também, o governo tem prioridades, né, infelizmente, na minha visão, as prioridades não são o tipo de ciência que, especialmente, a Amazônia, precisa, né, que é pesquisa fundamental, né, eu nunca falo em pesquisa básica quando eu falo de taxonomia, que não é básica, é muito avançado, né, temos técnicas em taxonomia hoje em dia espetaculares, né, coisas que nunca conseguimos fazer, não é nada básico, mas é absolutamente fundamental, né, mas, infelizmente, as pessoas que investem ou decidem sobre essas coisas sempre vai para as coisas que são, tipo, de níveis mais altos, que estão, realmente, coisas não funcionam se você não tem o fundamento atrás disso, né, e nessa situação, as únicas coisas que realmente tem, monitoramento, prevenção e recuperação de desastres naturais e ambientais, e, pelo amor de Deus, tem muitos desastres ambientais acontecendo agora por causa do governo e outras coisas, né, e talvez preservação ambiental, né, mas não tem nada, nenhuma menção de taxonomia nessas prioridades do governo, muito triste. Também as coisas são mais complicadas agora, né, eu canso muito da burocracia em ciência, né, agora, nos últimos anos, né, temos vários CISIs, né, temos o CIS-Bio, né, que tem que se cadastrar para coletar no Mária, tem que cadastrar para fazer relatórios do que faz centinares de unidade de construção, temos o CIS-GEM, que nos controla sobre nosso acesso à patrimônia genética, né, que isso é muito chato para um taxônomo que nunca na sua vida não vai ganhar nenhum centavo, não vai gerar nada que vai ter um valor, mas temos que fazer todas essas coisas de cadastramento e se fazemos alguma coisinha errada, estamos multados, né. Também, Sucupira mudou bastante no meio do quadrinho, né, e deu muito, muito trabalho. Quando eu penso em todas as horas, dias, anos, que os coordenadores desses cursos investem em fazendo o aprendimento do Sucupira, eu choro para toda a pesquisa que foi perdida por causa disso, simplesmente fazendo o relatório das coisas que deveríamos estar fazendo, mas não temos tempo. E também, eu choro muito do Qualys, né, Qualys, para mim, é totalmente errado, né, Qualys é uma medida da qualidade de uma publicação em cima de um proxy do número de citações médias em outras publicações na mesma revista. Não posso imaginar uma coisa mais estúpida para isso, né, que você pode publicar uma coisa muito, muito ruim em uma revista supostamente boa e ganha um bom nível, né, e isso acontece com as coisas sexas, são publicadas rápidas, desculpe, ecólogos, mas é muito mais fácil se você é um ecólogo de publicar em uma revista com o Qualys Auto, né, taxonomia, não tem revistas a taxônomo de Qualys Auto, porque não são citados, os ecólogos, etc., eles usam os dados criados por taxônomo, todas as nomes usadas foram criadas por algum taxônomo, mas essa publicação não é citada, então, qual é a sua revista de taxônomo que a gente faz? Triste, muito triste. Ah, ok, então, né, como estamos indo, né, apesar de que estamos imaginando que vai ter muitos cortes, né, quando eu fiz os cálculos, realmente vamos ter bastante alunos, eu acho que a nossa cota ainda aberta vai dar 14 alunos entrando, né, acho muito bom, e, gente, temos uma prova, ou inscrição vai abrir nesta semana para o nosso mestrado e vai ter prova no 29 de junho, prova virtual, então, fica de olho nisso, né, não estou usando isso para promover o programa, né, também, se eu falei, não é mestrado, é doutorado, nesse segundo, não é quinto, desculpa, não é muito difícil no momento, porque os sistemas da CAPCMPT estão tudo mudando, e tem esses problemas do COVID com extensão, etc., eu não tenho muito certeza contas são doutorais, mas, possivelmente, sete é um número bom, e, além disso, ganhamos esse projeto de Amazônia Legal, o IMPR ganhou, tem três subprojetos, isso providencia quatro postdocs, né, de um ano cada, nossa atual, é a João de Carmo, né, que foi envolvido nesse processo, né, e dois postos de doutorado e dois postos de mestrado, né, esses já foram preenchidos, nesse mestrado, saiu o resultado hoje, e também, uma coisa mais interessante para mim, nessa coisa, que direcionamos o programa para ter esse curso de taxonomia de campo, que eles é, uns 20 alunos, uns cinco professores, vão para algum lugar para dois ou três semanas, né, e onde, quando ele é pouco coletado, e aprendendo como identificar, como coletar, e coletar para seus próprios projetos, e espero que isso vai gerar muitos coletos, muito mais novo conhecimento e dar muito boa experiência para os alunos envolvidos, né. Bom, eu estou curador e coordenador da Rebaria, coordenador do projeto, faz muito tempo, né, e eu não sou uma pessoa que gosta de burocracia, né, e realmente, muitas vezes, eu acho que eu nasci no século errado, né, realmente, eu ia preferir fazer minha coleta assim, como o Henry Walter Bates fez, há mais de 100 anos atrás, herói pessoal meu, né, e, bom, infelizmente, essa é a época que eu passei, agora é tudo vigiado. Bom, mas quero terminar aqui com um evento alguns anos atrás que fez uma homenagem do Ian Franz, aqui, e Zé Ramos, aqui, depois da apresentação, e um monte de alunos do postgraduação do Botânico em Volta, né, então, estou terminando aí, muito obrigado, gente. Olá, Mike, muito bem, Mike, nós temos aqui muitos elogios, muita gente agradecendo, elogiando, parabenizando, gente de todo o Brasil, né, de gente aqui lá do Rio Grande do Sul, é, e, tem algumas perguntas para ti, eu vou começar com a pergunta da Maria Goretti Coelho de Souza, ela pergunta o seguinte, Mike, você fala, se coletarmos adequadamente as espécies locais, o que você quer dizer com isso? que se você olha o padrão de coletas que temos hoje em dia, tem os picos, perto de Manaus, tem um pico de coletas, né, em 50 quilômetros, 100 quilômetros de Manaus, né, mas se você olha na Vale de Javari, se você olha nesses lugares bem no interior, no norte de Pará, né, tem muitos lugares onde, basicamente, botânicas nunca andaram, né, e se tem uma espécie que tem distribuição local, muito pequena, nesses lugares, nunca vai ter sido coletado, nunca foi, ninguém foi lá para coletar, né, ninguém fez um estudo profundo na área, né, e, e, também tem problemas que as espécies mais raras são mais difíceis, talvez, de saber que são espécies novas, né, e, só, a única maneira é com mais coletas, né, que, no passado, foi pensado que a anzônia foi um tapete verde, né, de um lado para o outro, basicamente, as mesmas espécies, né, o trabalho de testagem é, tipo, nessa direção, também, mas não é assim, não é assim, a Amazônia é um mosaico de muitos micro-habitats que estamos, realmente, não entendendo muito bem no momento, não, né, e tem muitos especialistas nessas áreas, e vamos ver, com mais coletas, com a continuação da existência da floresta, que, realmente, a floresta não é um tapete verde, é um mosaico e tem espécies, muitas deles, criptoespécies, né, que estão especializando nesses ambientes particulares que a gente não entendemos que tem no momento, não. Estamos começando, né, no nosso programa, tem tido muito trabalho com campinas, né, que são, basicamente, ilhas dentro da floresta, e isso está gerando muitos resultados interessantes sobre a evolução da flora dessas áreas. Acho que o Roberto vai falar sobre isso, né, muitas das professoras que apresentei em segundos, né, vai apresentar ao longo da semana. Tem uma outra aqui, Mike, não sei se você está vendo o que fala, você disse que a tendência é da Bruna Santos da Cruz. Ela pergunta, Mike, você disse que a tendência é que se colete plantas com distribuição local no futuro, mas será que a destruição contínua e acentuada da flora e da fauna amazônica, que estamos vendo hoje, não vai afetar isso? Com certeza, né, mas no momento não temos nem maneira de medir isso, né, com certeza essa distribuição que estamos vendo na televisão vai resultar em extinções, vai resultar em extinções do meio ambiente que nós não sabemos. O pior é que alguma fragmentação da Amazônia, que tem uma coisa que se chama débito, débito de, dívida, desculpe, dívida de extinção, que é a peso que é, muitas plantas na Amazônia vivam por muitos anos, e você pode ter uma planta que todas as árvores em volta dele foram cortadas, mas ela mesma sobreviveu e pode sobreviver para mais de 100, 200, 300 anos. É uma espécie e não é extinto, mas ela não tem mais uma população viável e vai para a extinção, isso infelizmente vai ser o sentido, tem tendência na Amazônia no futuro, mas no momento só podemos modelar isso, porque não temos o conhecimento fundamental sobre quais espécies estão onde para fazer uma boa modelagem no momento. Certo. Nós temos mais uma pergunta aqui da Ju, da Juliana Lins, e ela pergunta, ela está na última foto, né? Ela está na última foto, muito bom dia, o ambiente. Mike, gostaria de perguntar o que você acha de sites e sites para ajudar a conhecer a biodiversidade amazônica. Ah, isso é maravilhoso, Tanto ela conhece, sabe que eu sou apaixonado por isso, mas estou muito frustrado também, né? Que infelizmente com as restrições que temos sobre a nossa habilidade de coletar no interior, o ideal, você não tem pesquisadores indo para o interior fazendo coletas e levando eles das comunidades do interior para Manaus, onde eles nem sabem o que acontecer com isso, né? O melhor é ser pessoas no interior coletando plantas para mandar para nós, porque eles querem saber quais as coisas que eles têm, né? Isso é uma coisa maravilhosa, se tinha essa tradição, essa prática de citizen science, né? Em geral, no Brasil, mas em Amazônia especialmente, né? E se podemos ver isso, né? Porque um dos problemas com biocaronóia era exatamente isso, que tem cientistas indo para o interior coletando plantas, indo embora e tudo mundo acha ah, está vendendo para os gringos, né? Eles vão fazer remédios e vendem de volta para nós. É muito melhor se controle dos recursos das pessoas locais e eles entenderam que eles têm que saber o nome das espécies que estão explorando ou querendo explorar localmente, que sabem quais deles são especiais deles e quais deles são aqueles que ocorrem em todo lugar, né? Mas, eu não sei, eu estou sonhando para isso para 30 anos e não iniciativas que eu realmente precisam de um baita investimento. Nenhum projeto disso pode ser um projeto de 3 meses, 6 meses, um ano, tem que ser um projeto de pensar em 20 anos ou mais, né? e esse tipo de financiamento de apoio é perto de impossível. Nós temos uma outra pergunta, Mike, do Ricardo Perdiz. Você possui alguma estimativa sobre a quantidade de anos que levaríamos para atingir uma cota de duas coletas por quilômetro quadrado, considerando o ritmo atual apenas do herbário ímpar? Não tenho na minha cabeça, né? Mas, no ritmo atual, né? Que é, talvez, 2 mil coletas por ano, não sei, não sei, e temos que quadruplicar. Uma vez, realmente, eu acho que dois coletas por quilômetro quadrado, de coca, tem esse estimativo que 3 é adequado, mas eu não acredito, é só uma ideia, não é modelagem, mas para atender, eu fiz uma estimativa uma vez, mas não lembro os números, mas eu lembro que eu cheguei a que ia ser bom ter no mínimo 13 milhões de coletas de plantas na Amazônia, e assim, eu acho que íamos incluir quase todas as espécies, que é 26 vezes mais do que nós temos no momento, então, 26 vezes mais que estamos acoletando por enquanto, é um número um pouco alto, né? Provavelmente não vai ter mais flores da Amazônia quando chegamos a esse nível, mas para chegar em alguma coisa mais realística, precisa de uma mudança no... no... na política, né? De o que é importante, eu sempre acho que é muito importante saber o que você tem antes que você pense o que posso explorar, o que vai ser útil, o que merece ser conservado. Em nenhuma dessas perguntas, podemos responder bem, se nós não se temos que responder. Então, não sei, Ricardo, é muito tempo. tem uma outra aqui, Mike, é, Alessandro Abreu, ele pergunta, existe, existem para fora da Amazônia, estudos de modelagem que determinam a taxa de perda da biodiversidade arbórea, relacionando ao aquecimento global? Tem esse conhecimento dele? Fala a verdade, eu não sei, é possível, se está sendo feito, vai estar sendo feito por um desses grupos internacionais grandes do tipo da STG e a DTN, aquele grupo das inventárias da Amazônia, eu não estou parto desse grupo, não sei o que eles fazem, então, não sei, porque, principalmente, não confio suficientemente que podemos entender isso nesse momento, não sei, temos pessoas no programa mesmo, com o Ricardo Marinho, os alunos dele, que trabalham com efeitos de aumento na temperatura, aumento do CO2 no crescimento de árvores, isso é relacionado possivelmente com a perda de biodiversidade, mas tem aquele que eu estava falando antes, da dívida de extinção, que vai ter muitas coisas que continuam vivas, mas vão ter dificuldades de reproduzir e formar a população de estados, então, se conseguimos uma sobrevivência da Amazônia, mas é muito fragmentada, vamos continuar para bastante tempo com algo perto da biodiversidade, mas ao longo dos próximos 100, 200, mil anos, vamos gradualmente perder essas populações que não são mais piadas. Então, a resposta é muito a longo prazo, mas depende do que acontece, quanto mais tempo temos essas informações poderes. Muito bem, Mike, então tem muitos elogios aqui, tem gente falando para ti aqui que a ecologia é fascinante. É? Não sé, eu sou ecólogo. E muitos elogios, muitos agradecimentos, muita gente conhecida aqui, Gustavo Chimizo, muita gente legal, e a gente quer agradecer, Mike, pela tua participação, por estar aqui, por essa brilhante apresentação e responder as perguntas. Muito obrigada, Mike. Obrigado, gente, muito obrigado pela atenção, né, e o curso está muito aberto para novos alunos. Obrigada, Mike. Pessoal, nós vamos dar continuidade ao nosso evento, agora, chamando uma convidada, uma ilustre convidada, também, boa noite, Dirce, Boa noite, gente. Então, a Dirce, também, é igressa do curso de botânica, da pós-graduação de botânica do IMPA, com os colegas, e, na verdade, a palestra que nós teríamos agora, desculpa, são esclarecimentos, seria a palestra do doutor Charles Artman, mas que, por problemas pessoais, ele não pôde comparecer, então, nós continuamos com a palestra, então, da Dirce. Bom, vou apresentar a Dirce, Dirce possui graduação em ciências biológicas pela Universidade Federal do Paraná, mestrado pelo programa de pós-graduação em ciências de bioquímica da Universidade Federal do Paraná, e doutorado em botânica pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, IMPA, com ecologia e taxonomia de macrofungos agaricales na região amazônica. Durante o doutorado de sanduíche, realizou parte do trabalho no Royal, acho que é Ontario Museum, em Toronto, Canadá, e atualmente realiza pós-doutorado na coleção herbário do IMPA, com o projeto FAPEA de coleções juntamente com o Mike, né? Então, tem realizado pesquisas com polissacarídeos de cogumelos coletados no bioma amazônico. Então, a Dirce está trabalhando hoje no herbário juntamente com o Mike. Vou compartilhar a palestra da Dirce aqui. Já, Dirce? Tá aí? Eu acho que eu estou com uma perguntinha aqui que eu não sei como tirar. Clica de novo em cima dela. Tá. Estão vendo minha tela? Estão. Muito bem, Dirce. Sim, não sei. Tá. Oi? Estão me ouvindo bem? Tá. Então, boa noite, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Martinha, pela apresentação. E agradeço a todos por participarem, por mandarem os resumos. Eu fui uma das revisoras, então fiquei bastante contente de receber vários resumos de fungos. Então, essa parte inicial é bastante importante dessas palestras e a gente poder compartilhar o conhecimento do Brasil inteiro, né? Saber quem está trabalhando aí com os fungos. Então, eu vou focar nos macrofungos, porque o mundo dos fungos é bastante diverso, né? Então, cada fungo tem suas peculiaridades, então vou falar especificamente do que eu conheço um pouquinho sobre os macrofungos aqui na Amazônia. Então, nessa tela vocês podem ter a ideia da diversidade de fungos, de formas, de fungos em formiga, então fungos bastante coloridos, então essa vai ser basicamente a apresentação que eu quero mostrar sobre os macrofungos. Para início de conversa, vou mostrar algumas questões que vou direcionar essa palestra. A primeira pergunta que geralmente o pessoal faz é quantos macrofungos há na Amazônia brasileira, né? Eu fico menos preocupada, porque a gente acabou de ver a palestra do Mike, então, para plantas já não é uma pergunta tão trivial, assim, quando falar de espécies de planta, então vocês podem imaginar, imagine para fungos, né? Então, quem são esses fungos? Será que eles estão ameaçados à distinção? E o que a gente tem buscado saber sobre esses macrofungos na Amazônia? Então, vou dar uma pincelada básica, assim, do que a gente tem pesquisado, do que a gente tem conhecido, um pouco da história da coleção de fungos no herbário, tá? Então, para começar, a primeira pergunta, quantos fungos há na Amazônia? No Brasil? Então, esse trabalho recente, recentemente publicado pela Rita e colaboradores, eles analisaram o solo de várias áreas de floresta amazônica, desde floresta de terra firme, campina, campinaranas, e eles observaram que em uma colher de sopa de solo poderia, então, conter em torno de 400 espécies de fungos. Então, eles analisaram, fizeram um trabalho de metagenômica, eles analisaram, então, as unidades taxonômicas operacionais, sequências de DNA, e chegaram nesse número surpreendente, né, então, para a gente mostrar a dimensão do que é fungo. E eles observaram também um dado interessante que eles chegaram, eles observaram que é essa imagem aqui ao lado de areia, né, que para quem é do sudeste, né, lembra um pouco aquelas áreas de restinga, mas isso daqui é aqui na Amazônia, então, são as áreas de campina, que são essas áreas de areia branca. Então, essa área seria uma área bastante rica em espécies de fungos. Lembrando que fungos, eles podem também ser unicelulares, apresentar apenas uma célula, mas também pluricelulares, então, lembrar, então, que essa diversidade que eles acessaram também são relacionadas aos fungos unicelulares também, né, como as leveduras. Para começar, então, vamos falar um pouco também, o Mike citou aí a flora do Brasil, mas a flora do Brasil contém informações também da diversidade do número de espécies de fungos no Brasil. A gente, logo de cara, eu falo que é um número bastante subestimado, mas para o Brasil são relatados 6.320 espécies de fungos, e como o Mike mostrou em relação às plantas, então, vocês podem ver esses números, né, em relação à região nordeste e à região norte, a gente tem catalogados 1.400 espécies de fungos, sendo que na região nordeste, mais de 3 mil espécies, na região sudeste, na região sul, passa de 2 mil espécies. Então, isso também é o mesmo fato que acontece em relação às plantas, então, são nessas áreas que a gente encontra os centros, os grandes centros de pesquisa, né, de fungos, nesse caso, só de fungos, né, que eu estou falando. E no nordeste, a gente tem a pós-graduação específica de biologia de fungos. Então, isso é uma catalogação de número de espécies enviesadas de acordo com os centros de pesquisa relacionados aos fungos. Porque, só no Herbarius e Impa, para citar, a gente tem catalogado 2.200 espécies de fungos. Mas, para saber se esse número é pouco ou é muito, eu quero trazer uma estimativa aqui, de 2007, de Hawksworth e Luchin, eles estimam que o número de espécies de fungos gira em torno de 2 a 3,8 milhões de espécies. Então, a gente tem muito fungo para conhecer mundialmente, né? E, o que a gente conhece, né, de espécies descritas atualmente, em torno de 148 mil espécies. Isso equivale em torno de 7% apenas. Isso, sempre mostrando fungos em geral. Em relação aos macrofungos, são estimados que em torno de 35 mil espécies de macrofungos ainda são desconhecidos, principalmente para as áreas tropicais. que é o nosso caso aqui na Amazônia. Então, vamos conhecer um pouco da coleção de fungos aqui no herbário ímpar, né? Aqui no herbário a gente tem em torno de 25 mil espécies depositadas, então, dessas são aproximadamente 2.263 espécies. A maior parte do material depositado aqui é do filo basidiomicota. Aqui, alguns exemplares, né, como geastros, fungos gaceroides, fungos gelatinosos, como tremela fusiformes, marasmo copriciforme, esse marasmo bem bonito, que ele é um marasmo racemoso, né, ramificado, e espécies de orelha de pau, como ganoderma. Após, temos o filo ascomicota, com 4.569 espécimes. Dentre esses exemplares, temos a coquena especiosa, daudínia, e camileia lepreuri. Eu chamo atenção aqui para vocês que 2.738 espécimes ainda são de fungos indeterminados, tá? Então, a gente tem muito fungo que a gente precisa, assim, descobrir qual que é o nome deles. E 2.000 espécimes de fungos liquenizados, que são os líquens. Então, um exemplo aqui é polistoma fernandese. Esse é um fungo bem, é um líquido bem interessante, bem diferente, e ele foi, ele foi em 1.156, a última coleta dele, e mais recentemente a gente conseguiu encontrar ele no PDBFF e na, e no Atumã. Então, um fungo bem, a gente recoletou, então foi bem legal encontrar esses fungos novamente. E esse líquido é marcelária purpurina, também foi identificado aqui pela Chile, e quando ela esteve aqui no, no, no congresso de micologia, e observando o speech link também é um link um pouco coletado, acho que aqui é a segunda, terceira coleta no Brasil. Então, para vocês verem que a gente tem muita coisa para se conhecer em relação aos fungos. E também a gente tem uma pequena coleção de micos ou micota, eles não são fungos, já foram tratados como fungos, mas eles estão em outro filo, em amebozoa, e, mas eles são estudados pelo micólogos também, e já chamo atenção aqui que a gente tem um vídeo pôster que vai ser apresentado na quarta sessão das playlists de vídeo pôster, tá? E em relação ao sequenciamento da região ITS, eu fiz uma estimativa, a gente tem apenas menos, na verdade, de 1% dos fungos que estão depositados no herbário e ímpar, eles estão representados com o seu ITS no Jim Bank, ou seja, bem pouco. Para ter uma comparação, o fungário do Kiu, ele é o maior fungário, né, do mundo, tem mais de um milhão de espécimes depositados lá, e em 2009 eles já tinham 30% do seu acervo já com ITS sequenciado, né? Então, a gente tem muito, muito ainda para conhecer tanto da diversidade de fungos, mas também em relação às suas características moleculares também. Um pouco mais na nossa coleção, né, então, toda coleção, ela é uma coleção histórica também, então, aqui eu trago alguns dos principais coletores que mais coletaram fungos, principalmente nessa década de 70 a 80, é importante ressaltar também que essa curva, né, do número de depósitos e fungos também estão relacionados aos grandes projetos da flora amazônica, por exemplo, que foi justamente nessa época, foi então uma época que estava se conhecendo a diversidade da Amazônia, então, juntou o Museu Gild, a Embrapa, o New York Botanical Garden, então, foi, então, uma galera que coletou muita coisa, além de planta, a gente coletou bastante fungo. Inclusive, o Prance aqui, né, que fundou a nossa pós-graduação aqui do INPA, ele também, ele é uma figura bastante importante na etnomicologia aqui no Brasil. E o Hoff Singer, junto com a Isonete Jesus, também publicaram, escreveram inúmeras espécies novas. Então, vocês podem ver que existe uma lacuna gigantesca aqui de coletas, aqui embaixo, acho que não está aparecendo a minha seta, mas dá para vocês verem, né, que tem uma lacuna aqui, até chegar nos anos 2005, e a partir daqui é que começaram novas coletas, novos depósitos de fundos, e isso tem a ver também com a chegada de novos alunos e novos pesquisadores que buscaram, então, estudar a diversidade de fundos na Amazônia. Então, para falar um pouco do Hoff Singer, para quem trabalha com taxonomia de macrofungos, de principalmente agaricalis, não tem como não conhecer esse pesquisador, ele foi bastante importante na região amazônica, para ter uma ideia da dimensão dos trabalhos dele, ele descreveu mais de duas mil espécies novas no mundo, e no nosso herbário a gente tem 204 espécies novas depositadas como tipos, né, no herbário ímpar, e ele é importante, então, por essas obras, né, das floras neutrópicas, e também de agaricalis e modern taxonomy, então, essa é praticamente a bíblia, né, dos taxonomistas, vários trabalhos partem daí, e muitas famílias, então, precisam, então, ser também revisadas, muitas mesmo. Um exemplo de um tipo depositado aqui no herbário ímpar, é esse lentino prance, então, o Singer, ele homenageou o prance aqui, então, o prance coletou esse fungo, e o Singer descreveu como uma espécie nova, e botou o nome de prance, lentino prance, em homenagem ao prance, bem merecido. E, mais recentemente, a gente está tentando identificar, a gente encontrou esse fungo lá no tupé, e nesse tronco aqui boiando, e numa das descrições ele fala que esse tronco estava em área inundada, né, então, ainda não realizei ainda as análises microscópicas, mas a gente acredita que seja esse fungo, então, vai ser bem legal a gente ter essa nova coleta, porque até então só tem essa coleta no Brasil, pelo menos no speech link só desse fungo, da descrição, né. Um pouco dos espécies tipos que estão no herbário, aqui a gente dividiu de acordo com o que a gente encontra aqui fisicamente no herbário, então, a gente tem 15 espécies de tipos, né, de líquen, ascomicota líquen, seria aqui um exemplo a cladônia craciúscula, ascomicota, que não são líquen nem fungos entomopatogênicos, então, exemplo, ofiostoma grande, e os fungos entomopatogênicos são aqueles tipos que são conhecidos como transformar as formigas em zumbi, e a maior parte, na verdade, toda a parte desses fungos são de ofias cordíceps, principalmente descrito recentemente, a partir de 2015, pelo João Araújo. E, base de homicota, eu trouxe aqui o Marasmus horridulus, claro, descrito pelo Singer, então, esse Marasmus, ele é bem diferente dos outros Marasmus, né, pra quem já conhece Marasmus, ele é um fungo bastante peculiar, porque ele apresenta esses pelos, né, no pilho, ele é todo peludo, talvez por isso que ele colocou esse nome, horridulus, e as lamelas dele são ligadas a um colar e são uma lamelas bem espessas, então, ele é bem diferentão, e ele pode ser, que a gente, eu recoletei no Tupé, e mais recentemente no Musa, pode ser que ele esteja já coletado em outras áreas, mas pode ser descrito como crinipeles, porque ele é bem parecido, se você olhar de longe, assim, de início, assim, olhar só esses tricômuses, a gente pode identificar ele erroneamente. O interessante é que aqui, essa é uma imagem do espécime tipo, então, ele foi escrito em uma folha de sapotássia, e no Musa, quando eu estava coletando junto com a Nádia, que eu vou falar um pouco dela mais pra frente, a gente encontrou esse fungo também crescendo em folha de sapotássia, então, a importância também de a gente andar junto com os taxonomistas da botânica pra gente falar, olha, que folha que é essa, eles poderem já identificar o substrato em que esses fungos estão crescendo, então, é bem legal isso, assim, também, a gente observar em campo, né. Então, pra mostrar um pouco, né, da Amazônia, pra quem não conhece, quando a gente fala de floresta de terra firme, a gente tá falando, então, daquelas imagens de árvores gigantescas, bem densas, de vários extratos, de solos arenô, ou argilosos, né, como vê aqui, né, e, tipo, a área de transamazônica, né, que a gente vê na televisão, a floresta de Campina, aqui, que são árvores de extrato mais baixo, e solo arenoso. E aqui, pra mostrar pra vocês, um pouco do bosque, da ciência, né, que ele tá fechado, então, como vocês podem ver, aqui são as briófitas crescendo em toda a calçada, então, achei bastante bonito, então, que quando a gente não tem interferência humana, como que a natureza, ela fica bastante bonita. E chama atenção pro quinto dia de palestra, que vai estar vários pesquisadores falando melhor dessas áreas de florestas aqui da Amazônia. Aqui, pra quem não conhece nossa área aqui, então, eu trouxe esse mapa, né, pra mostrar, localizar onde tá Manaus, então, Manaus aqui tá nessa área em rosa, a reserva Duque, né, que o Mike comentou que é uma das áreas que a gente mais tem estudado, inclusive, muitas espécies novas de fungos também são da reserva Duque, e continuamos ainda coletando espécies novas de fungos lá, e a reserva da Campina, que é uma reserva de areia branca, esse cogumelinho aqui em marronzinho aqui, alaranjado aqui, entre o 1 e o 2, é a ZF2, e aqui em rosa, o cogumelinho rosa é o Museu da Floresta, então, a gente coletou bastante coisa interessante nessas áreas, e esse fungo gordinho marrom aqui é onde tá localizado o IMPA, a UFAM, então, eles estão localizados no meio da floresta. Eu vou falar um pouco do, dos resultados do meu trabalho de doutorado, então, foi uma equipe que bastante, que ajudou bastante nesse trabalho, então, a gente nunca faz nada sozinho na Amazônia, a gente tem colaboração de pessoas de várias, vários lugares, vários laboratórios, vários conhecimentos, né, que vão agregando e construindo o conhecimento, né, dos macrofungos, então, nesse projeto, a gente queria observar se havia uma diferença na produção dos basidiomas em áreas de floresta secundária e floresta primária. Então, aqui, aqui é as F2, essa área aqui é as F2, então, a gente utilizou já áreas de projetos anteriores de manejo florestal para poder estudar essa, essa produção de basidiomas dos macrofungos agaricales. A gente fez uma curva, né, de rarefação para mostrar que havia diferença na número de espécies, na riqueza de espécies, quando a gente avaliava de acordo com o substrato. Então, nesse primeiro gráfico aqui, o galho, a gente viu que praticamente não teve diferença no número de espécies entre a floresta primária e a secundária, então, aqui, em azul, é a linha da floresta secundária e em preto, a floresta primária, tá, nesses quatro gráficos. Um exemplo aqui de espécies em galho são os marasmos, que são um dos gêneros que mais coletei aqui, bastante espécies, então, ele é bastante numeroso, são estimados em torno de 600 espécies de marasmos no mundo, então, aqui na Amazônia, ele é um grande centro de diversidade desse gênero. Nas folhas, a gente encontra um resultado, assim, diferente, que o interessante, a gente encontrou mais espécies, o maior número de espécies em folhas na floresta secundária, tem pouca diferença, mas a gente encontrou essa diferença. e um exemplo é a Micena, então, essa Micena do complexo Kermesiana, então, a Célia está com esse desafio de estudar e identificar esse complexo, conseguir separar aí as espécies, aqui, no caso, só a Morphotipay, e em solo, a gente pode ver que a relação é diferente, porque na floresta primária, a gente encontrou o maior número de espécies de fungos no solo, e na floresta secundária, o menor número, porque na floresta secundária, quando é retirado todas essas árvores, geralmente usa aqueles tratores, então, há uma compactação muito grande também dessas áreas, então, pode ser que teve uma influência também nisso, na diminuição dos fungos em solo. E no tronco, a gente não viu diferença significativa, e também a gente coletou muito pouco fungos agaricóides em tronco, então, também pode ter uma análise meio enviesada nesse caso. Em relação a essa análise, em relação ao tipo de floresta e a época de coleta, a gente viu que não teve diferença no número de espécies, é claro, a composição muda. Um exemplo aqui, para falar que, durante o projeto, que era um trabalho ecológico, majoritariamente ecológico, mas a gente precisava identificar as espécies, então, a gente encontrou muitas espécies novas, dentre elas, esse Marasmus Calvo Cistidiatus, lembra daquela espécie que eu mostrei lá do Singer, Marasmus Horridulus, que era todo peludo e tinha essas lamelas espessas, então, esse fungo, ele é calvo, então, por isso que a gente colocou de calvo, ele é glábo, não tem nenhum pelo no seu pilho, mas a estrutura dele é idêntica a esse fungo, né, e ele é um fungo bem interessante, porque até então só tinha o Marasmus Horridulus na subsessão e agora a gente encontrou mais um que faz parte dessa subsessão que chama Horridulus. Na época de coleta, em relação à época de coleta, a gente viu que na época chuvosa a gente encontrou fungos como Entoloma, Dragonosporos, Crinipeles e também espécies de Entoloma que a gente só encontrou na época seca, interessante isso também. E esse gráfico, deixa eu só voltar um pouco aqui, é interessante observar que esse gráfico em amarelo seria então na época seca em área de floresta secundária. Então a gente pode ver que o número de corpos de frutificação, de base de homos, a gente diminui muito, né, de quantidade, a gente consegue identificar muito pouco. Isso tem a ver com as mudanças climáticas, então imagina se as florestas, tá certo que agora a gente tá tendo uma onda atípica aqui em Manaus, que é muita chuva, inundação recorde, mas se a gente continuar destruindo as florestas e continuar, então uma época mais seca, a gente pode prever que pode haver uma diminuição, então, no período de produção de base de homos desses fungos, né, interferir, então, na reprodução desses fungos. continuando com a taxonomia de macrofungos, né, então, como eu falei, taxonomia de macrofungos não é simples, mas é bastante interessante, então depois desse trabalho de ecologia, eu vi que a gente tinha muitas lacunas nessa parte fundamental, né, como o Mike falou, que é taxonomia, então não é diferente em fungos também, ele falou em plantas, mas em fungos também é muito importante, essa tirinha ilustra muito bem o que é taxonomia de macrofungos, então aqui, junto com o Jadson Oliveira, com a Simona, o Jean-Marc e o Charles, que foi meu orientador durante o doutorado, a gente encontrou o tetrapigos, várias espécies de tetrapigos, de início a gente identificou como unigripes ou como o longicistidiato, que eram as duas espécies que a gente encontrou na lista de espécies, mas com análises morfológicas, né, e moleculares, a gente observou que o que a gente chamava tudo de tetrapigos nigripes ou longicistidiata, né, dessas duas espécies, na verdade, eram seis espécies distintas, então, esse foi um trabalho bem árduo, assim, mas, porque algumas características se sobrepõem, mas a gente conseguiu, então, delimitar essas espécies usando as características moleculares e morfológicas. outros fungos. Outro fungo bastante icônico aqui na floresta amazônica é a Micena lacrim, vou por conta de mostrar essa imagem aqui da coleta do, que é uma, das fotos do Braga Neto, né, que é uma espécie descrita pelo Singer, né, para variar, em 1989, mas que de Jardim e Braga Neto só em 2007 observaram que era um fungo bioluminescente, então, é um estudo bastante, foi bastante interessante, e mais recentemente a gente tem descrito novas espécies novas, aqui, equipe do Jardim, da Tudora Noêmia, junto com a Júlia e o Francisco que encontraram esse fungo lá naquela reserva de coelhas que eu mostrei no mapa, né, então, também eles observaram que é uma espécie bioluminescente e se trata de uma espécie nova que está em processo de publicação. A gente tem mais coisas novas, recentes, isso aqui é tudo recente, gente, é daqui de 2015 para cá, tá? A gente tem espécies novas de fungos gastroides como escleroderma, então, três espécies novas, aqui, uma delas aqui embaixo, a escleroderma duque, né, que foi uma das que eu falei que tem nessa reserva duque. Esse geastro aqui é bem interessante que a Tiara descreveu, é o geastro verrucus com amulose, é um geastro ramificado, então, ele cresce, assim, em grupos, formando ramos mesmo, então, ele é bem interessante, e recentemente, o Jadson Oliveira, a equipe dele, também descreveu gêneros novos para a Amazônia, né, então, utilizando os dados moleculares e morfológicos, eles sugeriram, então, espécies novas, né, então, aqui eu vou dar o exemplo de pusillomices, manopióides, que é esse fungo que produz esse risomófo, e ele ataca essa planta de Eugênia, uma mirtácea, e interessante também, quando a gente lê um trabalho de espécie nova, de gênero novo, a gente encontrar na natureza, né, então, isso aqui foi numa expedição que eu fui para Santarém junto com a Sofia, com o Marcos, o Douglas, aí, então, a gente encontrou, a gente já tinha lido, né, o artigo, a gente falou, nossa, o gênero novo do Jadson, a gente fala assim, então, foi bem legal essa descoberta, então, ampliando a distribuição, já, também um gênero novo. Outro grupo bem interessante, sim, que a gente tem investigado aqui na Amazônia, são os fungos entomopatogênicos, já chamo atenção aqui que a gente tem vídeos também, acho que vocês assistiram hoje, né, um dos vídeos do Douglas, a gente produziu esse vídeo junto com o Tiago, o João Araújo tem ajudado bastante a gente na identificação da espécie, ele é o especialista desse grupo, né, e a gente, e o Tiago também vai apresentar, então, um vídeo durante as sessões de vídeo pôster, ele vai falar mais sobre esses fungos. Mas o que a gente chama de formiga zumbi, a gente tem observado que não ocorre só em formiga, mas também em vespas, um exemplo aqui bem interessante, que de início a gente olha, ah, o fungo clavarióide, mas a gente vai lá, desenterra ele, e vê que, na verdade, é um cordícipes em aranha, em besouros também a gente pode encontrar, aqui é outro gênero, que ainda pode ser uma possível espécie nova, e aqui uma bovéria parasitando um casulo de lepidóptera, então, essa cestinha enlaranjado, aqui é produzido pela borboleta, pela mariposa, né, na verdade, e aqui o fungo atacou esse casulo aqui dessa pobre mariposinha aqui, mas ficou bem bonito, se nunca tinha visto, então, bem interessante também, coisas bem diferentes a gente encontra aqui. Outro grupo de fungos que a gente também tem investigado, que chama bastante a nossa atenção, são os fungos micorrísicos, então, essa diversidade que foi mostrada naquele trabalho, fazendo a metagenômica, então, mostra que essa risosfera, né, que é esse ambiente que ocorre nos solos e as raízes das plantas com interação de fungos, bactérias e micro-organismos, é um ambiente bastante rico, e já lá nos anos 50, o Harley, né, o pesquisador, já cunhou essa frase, né, que plantas não têm raízes, elas têm micorrísa, então, de fato, é uma realidade mesmo, então, inclusive, a colonização das plantas, né, para o ambiente terrestre, então, teve a ajuda dos fungos, com certeza, e essa rede de interação, eles chamam de Wood Wide Web, uma rede global, florestal, porque eles têm observado que vai muito além da troca de nutrientes, né, que é uma rede realmente de comunicação, de produção de compostos químicos, de defesas químicas protegendo as raízes, e um exemplo aqui, é um tipo, né, dos fungos micorrísicos, então, seriam os fungos arbusculares, então, são fungos microscópicos que se adentram às células dos vórtex das raízes, e também temos o que a gente chama de fungos ectomicorrísicos, que eles não entram, não penetram a raiz da planta, né, mas eles crescem em torno do córtex, né, então, um exemplo aqui, o Cantarellus, né, que é um dos símbolos aí do nosso congresso, então, aqui é o Cantarellus guianensis. Então, a Carol também aqui vai apresentar um vídeo post falando um pouco mais desse cogumelo aqui. Então, o nosso grupo aqui também, junto com o Beto, Vicentini, a Martinha, a gente tá, então, investigando esses fungos lá na região de Manicoré, que é uma região, como o Mike mostrou também, é uma região pouco amostrada, tanto de plantas quanto de fungos. Eu trouxe aqui a Amanita muscari, que ele é um fungo ectomicorrísico bastante conhecido, ele é bem bonito, né, chama atenção, ele é bonito, de fato, mas ele figura, acho que a maioria dos livros didáticos apresentam esse fungo, mas eu quero mostrar que a gente tem os nossos fungos ectomicorrísicos também, bem bonitos. Então, aqui, no caso, em áreas de Campinarana, que a gente encontra esses fungos ectomicorrísicos, então, por exemplo, a Amanita campinária, o Lactiflus anulíferos e o Boletos ananás. Então, a gente também, além de coletar esses fungos, né, as bases de homos, a gente, então, vai buscar também a coleta das raízes e identificar, então, quem é a planta que hospedeira desses fungos também. Então, é um projeto que a gente tá iniciando e a gente espera ter bons resultados logo. Para variar também, esse grupo apresenta espécies novas de fungos, aqui um grupo com o doutor Felipe Warchal, o Alexandre Silva Filho, junto com o Jean-Marc, a Simona, né, que são lá da época que a gente fez, eu fiz o doutorado de sanduíche, então, a gente continua trabalhando junto, então, a gente continua produzindo coisas bem interessantes, então, aqui foi a descoberta de novas espécies, como Lactiflus Miglicatus e Lactiflus Lepus, todas no Pará, e outras espécies, né, bem diferentes, né, de fungos desse grupo, né, que são Lactiflus Spatuliformes e Lactiflus Gutulatus, e ele é bem diferente desses fungos, porque eles formam essa massa micelial crescendo, subindo um tronco, um arbustozinho, junto com o Briófitas também, então, ele é um fungo bem diferente, e eu coletei em área de terra firme, né, então, será que ele está fazendo alguma associação ectomicorrísica ou não? Então, desde Singer, ele também discute um pouco isso, mas, então, seria um fungo que a gente precisaria, então, investigar, né, essa relação de micorrísica ou não, né. E outro fungo bem bizarro que a gente encontrou recentemente, ele, ele não é uma espécie nova, ele é descrita, então, para a guiana pelo Terry Henkel, ele é o pseudotrolostoma volvato, ele, a gente viu que ele é um fungo ectomicorrísico junto com a odina heterófila. A gente encontrou ele na trilha da suarana, em Balbina, aqui, né, onde tem a hidrelétrica de Balbina, e quem estava junto estava a Larissa, o irmão dela também, então, quando a gente passou por esse fungo, eu confesso que eu olhei assim, logo de cara, achei que era um fruto podre, alguma, sei lá, um pecilo podre, alguma coisa assim, né, só que na volta eu olhei mais com cuidado e eu falei, nossa, isso é um fungo, né, daí eu falei, ah, vou coletar, foi ótimo que eu coletei, né, na volta. Então, esse fungo, essa parte de cima aqui, o feupúdo, é onde produzem as cósporas, e ele emerge de uma vulva, ele é diferente por quê? Porque os outros representantes do grupo que ele se encontra filogeneticamente próximo, que são os elafomices, eles são fungos, gasteroides, como se fossem trufas, né, então eles crescem abaixo do solo, e esse fungo, ele é uma, na verdade, só tem ele e uma no Japão, com esta morfologia, mas que filogeneticamente está relacionado com o gênero elafomices, então, no trabalho filogenético que a gente fez, né, eu, o Felipe e a Tiara, a gente observou, então, que pseudotulostoma volvato, ele é uma espécie, então, que se agrupa junto com a elafomices adamisons, né, a gente pode ver que é uma morfologia bem diferente, e esse fungo aqui, ele é, ele é dispersado por mamíferos, e no caso aqui do pseudotulostoma, então, seria um mecanismo por chuva ou por vento, né, porque a dispersão dele também seria diferente. E os esporos aqui dele são bem bonitos, então, que é uma espora em microscopia de varredura, então, geralmente, esse grupo apresenta esporos bem ornamentados, dessa forma, aqui são as ifas, né, dessa parte externa aqui da vulva, desse fungo, e a gente encontrou algumas raízes, então, a gente fez uns cortes, né, transversal e longitudinal, então, a gente pode ver que esse mesmo tipo de células, então, estava formando um manto, né, em volta dessa raiz, aqui dessa, da provável aldina heterófila. Então, foi um achado bem interessante, assim, mais recente que a gente encontrou. Vou falar um pouco, né, do projeto anterior, né, que na verdade está em continuação, ainda, que são os macropolisacarídeos de macrofungos, né, só para introduzir para vocês por que estudar polisacarídeos, né, eu, junta duas coisas, né, a importância dele medicinal, mas também porque eu refiz o meu mestrado com essa classe de moléculas, né, então, é uma molécula que eu tenho um pouco de experiência, e a minha ex-orientadora aceitou, então, me orientar num pós-doc, então, a gente começou, então, juntar o que eu estava conhecendo de macrofungos aqui na Amazônia, com um pouco que eu conhecia dessa química de macromoléculas, então, esse polisacarídeo, ele já é bastante conhecido, né, no Japão, desde 1985, eles já usam, né, como uma terapia, né, adicional para tratamento de câncer, abaixo aqui, então, já tem a estrutura, né, química dessa molécula, eles chamaram de lentinana, justamente porque eles extraíram da lentínula edodes. Alguns exemplos dos efeitos polisacarídeos de cogumelo são o efeito anticancerígeno, antimicrobiano, antiviral, antinoceptivo, antiinflamatório, antioxidante, diminuição da diabetes, estimulante do sistema imunológico, então, lá fora a gente já encontra alguns produtos, né, aqui no caso, polisacarídeos de trametes, né, e aqui, essa imuna glucana, na verdade, ela é um isolado já da, na verdade, de saccharomyces cerevis, que é uma levedura, mas é um polisacarídeo também que tem esses efeitos. Pode ter o efeito pré-biótico e também no uso cosmético, né, então, aqui a gente pode encontrar lá fora alguns produtos cosméticos, né, isolados de tremela, né, essa espécie aqui de fungo gelatinoso. Aqui o grupo que eu trabalho, então, aqui a doutora Elane Carbonero e a Daiane Brito, que é aluna de doutorado lá, então, é aluna que, mas sim, tenho tido contato, trabalhando com esse grupo, então, a gente tem trabalhado com alguns cogumelos coletados aqui, então, para chegar nessa estrutura química, né, a gente precisa, então, dos fungos desidratados, fazer extração, usar equipamentos como a ressonância magnética nuclear, um cromatografia, fazer purificação, utilizando vários métodos, tá? Então, tem todo um processo para chegar nessas conformações, né, então, aqui, os polissacarídeos podem ser unidades de açúcares, por exemplo, aqui no caso, a gente chama de homopolisacarídeos, porque são unidades iguais, né, tudo glucose, então, se é uma molécula formada tudo por glucose, a gente chama de homopolisacarídeos, mas eles podem ser heteropolisacarídeos, então, eles podem formar, então, diversos tipos de unidades de açúcares, né, então, no caso aqui, um exemplo é a fucogalactana, então, eles apresentam fucose e manose ramificando e uma cadeia aqui principal de galactose, então, porque a gente chega nessas estruturas, porque cada estrutura, ele vai ter uma conformação diferente dessas moléculas, e elas vão ter uma atividade no nosso corpo diferente, então, o mesmo fungo, ele pode produzir moléculas que vão ter atividade antimicrobiana, mas um outro, com uma conformação diferente, não vai ter essa mesma atividade, tá, então, é importante a gente conhecer também a parte química, né, desses cogumelos. E quais são esses cogumelos? Então, esses cogumelos que a gente tem estudados, derivam de um conhecimento já muito anterior, então, para variar de novo, que eu cito o Brance, né, que eu falei lá, que a gente falou lá no início, que o Mike também falou, então, grande importância desse pesquisador para a Amazônia, então, ele realizou, então, estudos etnomicológicos, né, e o Singer também, importante na descrição dessas espécies, Então, uma tribo, assim, um que é bastante importante no conhecimento de fungos comestíveis, são os Yanomamis, né, então, aqui, esse livro aqui, produzido por eles, junto com pesquisadora do INPA, a Noemi, pesquisadora do Instituto de São Paulo, né, também o Nelson Menoli, então, eles produziram esse livro com vários fungos comestíveis, e também, esse fungo aqui, ele também já é distribuído de forma desidratada, né, então, mercados em São Paulo, né, a gente já pode encontrar esse cogumelo aqui, que é coletado, então, pelos Yanomamis. Outros exemplos de fungos comestíveis, aqui na Amazônia, fungos gelatinosos, como o do gênero auriculária, a lentínula rafânica, né, lembra que eu falei daquela lentinana, né, que tem lentínula edodes, então, é provável que a gente encontre moléculas parecidas, né, lentínula rafânica, então, que a gente encontra aqui, lentínus crinitos, odemanziella, espécie de pleurótus, panos estriguelos aqui, é um cultivo, né, realizado pela doutora Rubi, para a Gazilas, que ela trabalha, então, justamente com essa domesticação desses fungos, então, ela tem produzido, então, lentínula rafânica e panos estriguelos em, em, mais assim, não só coletando natureza, mais com outros produtores, né, associados. Outro exemplo, então, é favolos brasilienses, é um dos fungos que a gente está investigando, é os seus palissacarídeos, é essa coleta que foi realizada no Musa, então, a gente pode ver que, muitas vezes, a gente chega um pouco depois, a gente vê que pode não encontrar mais os fungos, porque esses fungos também servem de alimentos, para besouros, então, aqui as larvas de besouros, como vocês podem ver, elas estão aqui se alimentando, então, desses fungos, e aqui o besouros já comendo quase todo o fungo, esse fungo. E, o mais interessante, recentemente, a Melissa e o Nelson, eles escreveram uma espécie nova de favolos, eles batizaram de favolos Yanomamis, justamente, então, para, é, uma, a gente já, então, o povo Yanomami, que já faziam o uso desses fungos, né, só não tinham um nome formal. E esses fungos, eles são, são interessantes, porque a gente pode encontrar ele, é no mesmo tronco, assim, aqui no IMPA, tem um tronco que eu coletei, esse favolos brasilienses, e depois, no outro ano, eu coletei, então, esse favolos Yanomami, então, pode ter uma sucessão, também, de, desses fungos, crescendo no mesmo tronco. Outro exemplo, aqui, do filo ascomicota, então, são espécies de coqueina, né, elas são espécies comestíveis, também, então, a Tiara e eu, a gente fez um prato, né, foi uma das primeiras vezes que eu comei esse fungo, né, foi coqueina tricoloma, junto com coqueina especiosa, não há relato dos indígenas no Brasil, mas há relato do povo na Guiana, né, que foi um trabalho do, que tal, Terry Henkel, né, que ele fez um trabalho bem interessante, que ele fez uma lista de fungos que os, que os micólogos comiam, e os que a população local comiam, então, o coqueina foi um dos cogumelos que a população lá tradicional comia, e o Cantarellus guianensis, né, deixa eu mostrar aqui, era um dos fungos que eles não comiam, né, porque eles evitavam pegar os fungos que cresciam no solo, eles consumiam, majoritariamente, os fungos que cresciam em troncos, então, aqui, era uma das listas dos fungos que os micólogos comiam naquela área, esse fungo, ele já é relatado por Singer, é, em 1983, né, aquela, que fala dos fungos ectomico-riscos, então, ele já descreve o sabor dele, que ele é apimentado, realmente é um fungo bastante saboroso, bastante aromático, adocicado, então, quem teve lá, que tá me vendo agora no curso, lá do História Natural, no Cunheiros, pôde experimentar esse fungo, então, foi, foi muito bom, assim, porque é um fungo que cresce em grande número de base de idiomas, então, dá pra coletar de balde e deu pra alimentar todo o pessoal do curso, né, então, é um fungo bem interessante. E, em relação, né, àquela pergunta que eu fiz, será que esses fungos estão ameaçados de extinção? Essas informações eu retirei do Minde Funga, que é organizado pelo, pelo professor Ricardo, lá de Santa Catarina, da UFSC, e lá são listadas apenas 24 espécies de fungos, né, do Brasil, que estão, então, na lista, que tem o status avaliado, na verdade, não estão na lista como ameaçados, mas estão como algum status de conservação desses fungos, então, somente 24 fungos foram avaliados, dentre eles, o Cantarellas guianensis, então, esse LC, que é de Celiste Concern, quer dizer que é menos preocupante, então, de acordo com os avaliadores, esse fungo não correria, risco de extinção, e outros fungos que foram avaliados, que ocorrem, então, aqui na Floresta Amazônica, então, foi a Micena Lachmas, né, que eu falei, que é um fungo de bioluminescentes, e o Marasmus Yanomami, né, que esse fungo é um fungo recentemente descrito pela equipe da doutora Noêmia, do Jadson, né, que são aquele fungo usado na cestaria das mulheres Yanomami, né, então, esse DD significa dados insuficientes, então, mais estudos, então, precisariam ser realizados, então, para poder ver o real status dessas, se esses fungos realmente estariam ou não ameaçados de extinção. E o pseudotolostoma volvatum, que eu falei, ele também foi avaliado, né, não no Brasil, porque até então ele só tinha a ocorrência dele na Guiana, que foi onde foi pela primeira vez descrita como espécie nova, e na Colômbia, né, pela pesquisa do Vasco Palácio, né, então, são duas áreas de ocorrência e agora a gente aumentou essa área de ocorrência aqui na Campina Arana, aqui no Brasil. Então, ele também está como menos preocupante a sua categoria, mas eu acredito que esse fungo, ele, no Brasil, eu acredito especialmente que pode estar ameaçado, porque essas áreas de Campina Arana sofrem, são, sofrem, né, pressão antrópica, né, constantemente, e se for pensar que essas áreas de areia branca, eles representam, então, apenas em torno de 5%, né, da floresta amazônica, então a gente tem que repensar, né, essa avaliação, né, de status de conservação, talvez ele esteja mais ameaçado do que a gente imagina, né, inclusive nesses países também, que onde foram encontrados. E o interessante também é que esse fungo é o primeiro fungo ascomicota, ectomicorriso, ectomicorriso descrita para a espécie nativa, né, até então, o fungo ectomicorriso descrito, né, para, no Brasil, era de plantação de castanha, né, então é uma espécie não nativa do Brasil. Então, outra coisa importante, né, que a gente está falando, né, de conservação, é trazer a população, né, a gente produz tanto conhecimento, tem que atingir a população. Se a gente produz esse conhecimento e não chega na população, acho que a gente não adianta de nada, né, então, aqui eu mostrando um pouco do fungário, né, foi um projeto que a gente iniciou junto com a Nádia Tidávila, ela também, ela fez mestrado no programa da botânica, no IMPA, a Rubi também, é egressa do IMPA, então a gente fez esse projeto também num fungário com escolas, né, da rede pública, então a gente trazia nessa área onde a gente encontrava, colocava os cogumelos, falava da importância dos cogumelos e as crianças são um grupo muito legal de trabalhar porque elas são muito interessadas, eles querem saber, querem sair coletando, tem que até segurar um pouco os entusiasmos delas, né, porque elas querem pôr a mão em tudo, então foi bem bacana. E esse trabalho também foi realizado junto com a Júlia, também em egressa do programa e ela também vai apresentar, então, o vídeo pôster, né, durante a sessão de pôster e ela vai falar um pouco também do que o pessoal comentou da ciência cidadã, né, falando, então, lá da reserva do Cristalino, então também é um trabalho bem interessante, então, que vai ser apresentado durante a sessão de pôster. E continuando aqui esse trabalho, né, é importante, então, mais imagens, né, desse projeto, né, esse projeto foi realizado antes da pandemia, então, infelizmente, não teve continuidade, então, a falta de continuidade de projetos é muito grave, assim, porque a gente começa com projetos bacanas e acaba a bolsa, acaba o projeto e tudo que a gente começou, idealizou, daí fica no meio do caminho, né, mas a gente tenta continuar, então, a gente, esse trabalho, então, a gente conseguiu produzir um guia de macrofungos, de fungos dessa área, então, são 70 fungos que a gente conseguiu compilar nesse guia, tá em processo de edição, lá com a editora aqui do IMPA, e também, mais recentemente, né, nessa ideia de divulgar os cogumelos, então, a Rubi produziu um guia de coleta de cogumelos, a Noêmia, junto com os povos Baniwa, né, também, então, produziu esse livro, né, Brilhos da Floresta, que está disponível para baixar em PDF gratuitamente, e também é para divulgar, são, um pouco dos fungos, né, a importância dos fungos, né, numa linguagem decodificada, né, para a população em geral. E, recentemente, os guias, né, do Museu Field, também, que são importantes para divulgar, né, esses fungos de determinadas regiões, para ter uma ideia há poucos anos atrás, o primeiro guia de fundos que a gente tinha era só da Rubi, e, a partir de então, a gente tem os guias da Reserva do Cristalino, o guia lá do Parque Tapajós, em Santarém, e a gente também está aguardando, então, o guia do Field, também, junto com a Fernanda Casta e o Tiago Mouzinho, também, a gente mandou também um guia do Field, e a gente está aguardando a publicação também. E, todo esse trabalho, a gente tem uma rede inicial gigantesca, quero agradecer a todos que, de alguma forma, me ajudam e embarcam nas ideias que a gente tem de pesquisa, a gente não faz nada sozinho aqui na Amazônia, a gente dá um jeito de fazer as pesquisas, mesmo com os cortes, com o bolso acabando, a gente faz o que gosta, então, a gente está aí na luta. Eu quero agradecer aqui o Mike, também, que estava aí na palestra, e divulgar um pouco, também, o nosso canal, agora, a Coleções do Herbário e o Impa, tem um canal no YouTube, tem o Instagram, então, justamente, então, para melhorar essa comunicação com o público em geral, e para a gente, durante essa pandemia, que a gente não consegue se encontrar pessoalmente, a gente produzir vídeos para acessar um público maior, né? Então, é isso, gente, muito obrigada. Muito bem, pessoal, foi a palestra da Dirce, nós vamos agora às perguntas. Então, Dirce, tem muitos elogios, muita gente conhecida, muita gente agradecendo, muita gente elogiando, mas como o nosso tempo é contadinho, né? A gente vai para as perguntas. A primeira aqui é da Josiane Monteiro, e ela pergunta, em seu trabalho, você tem registrado associações ectomicorrísicas de macrofungos com árvores amazônicas? Então, é essa ideia, né? Que a gente tem trabalhos lá do Singer, né? Que, de 1983, que ele identificou fungos ectomicorrísicos com aldina, algumas espécies de sapotácea, mas desde então, não teve trabalhos que deram continuidade a esses estudos, né? Então, a ideia com o projeto da Carol, lá em Manicoré, é a gente conhecer um pouco mais essa relação, né? Quem é quem, né? Nessa relação de conhecer quais fungos que fazem associação com quais espécies de plantas. Então, essa é a ideia de trabalhar com esses fungos. Então, é justamente isso. Tem a Isabela Leixo aqui que está cobrando que tu falou sobre mostrar um vídeo de formiga zumbi e ela está assistindo com o filho dela e pediu para te lembrar desse vídeo. Ah, tá. Então, eu tenho um já, acho que é um dos primeiros da playlist de hoje e vai ter o do Tiago também, que foi para o dia... Cadê a Carol? Para ajudar. Foi no terceiro dia? No final do terceiro dia também vai ter um vídeo falando sobre esses fungos. Então, é só ir lá, né? Isso, vai ser na sessão de vídeo fungos. Não vai falar agora, não. Muito bem. A Julins, ela pediu aqui para lembrar que além do projeto da Carol, também tem o projeto de uma outra doutoranda marrida com ectomicorrisas. Então, ela está pedindo para lembrar. Sim, sim, com certeza. Daí tem as áreas de igapó também que são... Eu não falei das áreas alagáveis, né? Porque daí não ia ter tempo. Mas, realmente, assim, o Singer também estudou essas áreas de igapó que também são áreas que ele encontrou espécies de fungos ectomicorrísicos. Então, a Maíra junto com o Jadson estão investigando essa relação ectomicorrísica nessas áreas. Muito bem. E tem a Aisha Carvalho. Ela pergunta gostaria de saber quais as principais dificuldades na identificação taxonômica dos Basídeumicota nos biomas tropicais úmidos brasileiros em comparação a outros lugares. Ah, eu acho que uma das primeiras coisas é que a gente tem muita espécie nova. As informações são todas fragmentadas. Então, quando a gente vai procurar escrever uma espécie, a gente tem que fazer uma investigação mesmo de detetive, de compilar dados e informações de vários sites. E, como vocês puderam ver, a Flora do Brasil é uma plataforma muito importante, mas ainda necessita de atualização de muitas espécies. Então, não tem como se basear no ocorrência de espécies de fungos e também número de espécies, número de espécies novas. Então, muitas vezes a gente quer correr uma chave e não existe uma chave para os fungos tropicais e só tem para a área temperada e também porque falta estudo mesmo. A gente tem poucas pessoas estudando em comparação ao número de espécies de fungos que a gente ainda precisa conhecer. Então, boa parte do que a gente às vezes vai identificar é aquela descrição não bate totalmente porque provavelmente é uma espécie nova. Sem falar das espécies sípticas, que são muito parecidas. Em plantas, ocorre também, então o fungo não é diferente, é até às vezes pior. Porque a gente precisa ver, além das características macroscópicas, a gente precisa ver as características microscópicas para poder identificar esses fungos. Então, eu acho que é isso. Então, tem uma outra que Maria Dolores Ribeiro ela pergunta se fungos macroscópicos da Serra Pilheira podem ser uma extensão das espécies ectomicorrisas ou não necessariamente? Ai, meu Deus. Então, fungos ectomicorrisicos eles têm uma a evolução deles eles partiram de fungos saprotróficos, que seriam fungos que degradam a matéria orgânica. Agora, o que acontece é que eu já observei que nessas áreas de campinarana que são alagáveis, a gente observa que os basidiomas eles crescem em cima do tronco, eles estão associados nas raíces, mas eles vão crescendo para ficar nessas áreas onde que eles não alagam. Então, pode acontecer sim, mas agora que é o macroeco de Serra Pilheira ele pode estar sim, a gente tem que acompanhar, a gente tem que acompanhar até onde está indo os micélios, os fungos se está atingindo lá a raiz da planta. Muito bem. Tem uma outra pergunta da Mariana aqui que eu estou perdida tentando encontrar, que ela pergunta sobre o cultivo desses fungos amazônicos. Estou tentando achar aqui, gente, que eu me perdi. Vou fazer a da Ju que eu achei aqui e depois faço a da Mariana, tá? Tem uma espécie de, acho que é simatoderma esclerotioides que foi avaliada também como ele tem com registro para a Amazônia Mato Grossense. Acho que é um comentário da Ju, né? Ah, valeu, Ju, foi comentário. Ah, tá. Aqui é Mariana, desculpa Mariana, eu tinha me perdido. O cultivo desses fungos amazônicos comestíveis é muito complicado? A produção é mais voltada para o mercado externo ou interno? Nunca vi esses fungos com valores acessíveis para o consumo. Essa é a pergunta da Mariana. Então, geralmente esses fungos que a gente encontra em mercados não são fungos nativos da região. Então, são fungos já domesticados, né? Então, quem poderia falar melhor de domesticação de fungos amazônicos seria a rubi. Então, ela tem conseguido produzir a lentínula rafânica em toras. Então, para a produção até razoável, bem boa, assim, com produtores, se não me engano, em Itacoatiara, assim. Então, a gente precisa de mais estudos e usar as espécies que já estão adaptadas, né, ao nosso clima, né? E não usar espécies exóticas que precisariam de uma aclimatação, tudo, né, para poder fazer a produção. Eu acho que se tiver mais procura também dos fungos, esse valor pode baixar também, porque daí vai ter mais produtores, mas mesmo no sul, sudeste, os fungos, esses fungos não são baratos, assim, né? Não dá para comer sempre, não. Uma outra pergunta é do Taiguan. Além das espécies comestíveis, há informação sobre fungos com potencial medicinal? Então, tem alguns trabalhos, sim, que falam dos potenciais medicinais desses fungos. A gente, por exemplo, é um fungo que é bastante comum, que é o esquizofilo comune, ele já foi avaliado, os polissacarídeos deles, que no caso é a esquizofilana, eles são utilizados, então, como medicinais. E também tem o ganoderma, né, que é utilizado muito na China como medicinal. Eu não tenho certeza se o ganoderma daqui também poderia ser utilizado, mas o que eu vejo, assim, dos povos indígenas no Brasil, eles usam mais como alimento mesmo, né, principalmente os Yanomamis. E em relação ao uso em rituais, a gente não vê isso aqui nos povos indígenas do Brasil, mas a gente vê no Peru e no México, né, que eles usam, por exemplo, psilopsibis em rituais, né, e aqui no Brasil não, a gente não tem esse relato do uso desses fungos. Mas não tem, assim, um livro de fungos medicinais do Brasil, mas a China tem, a China tem, eles produzem cultivos comerciais, assim, como se fosse monocultura, assim, aquela auricular, aquele fungo gelatinoso, eles produzem toneladas, assim, então, é uma cultura já milenar, que já soube domesticar várias espécies de fungos, eles já têm, então, toda essa informação bem compilada de todos os usos desses fungos, né, na medicina e como comestível. Muito bem. Aqui tem uma que eu não entendi se foi uma afirmação, uma pergunta, mas eu acho que tu falou sobre isso no final da tua palestra, para identificação, tem livros que são para a flora brasileira e para o nosso ambiente tropical, da Margarete Segneto. eu não sei se é uma pergunta ou uma afirmação, mas de qualquer forma a gente pode comentar sobre isso. Então, entendi, assim, na verdade, a gente ainda tem uma falta, né, de livros, né, de chaves, especialmente para os fundos tropicais, então, a maior parte ainda do conhecimento é de fungos fora do Brasil, de áreas temperadas, então, tem muita coisa que a gente achava que era uma espécie que era amplamente distribuída, que eles davam uma identificação, depois de novos estudos, usando dados moleculares, eles observaram que, na verdade, aquela espécie que estava ocorrendo na Europa não era a mesma que ocorria aqui, então, pode acontecer muito isso também. Massa. Tem uma pergunta do Perdiz, olá, Perdiz, diz, qual é a origem da mania muscária? É uma espécie exótica na América do Sul? É uma espécie exótica, até onde eu sei, ela ocorre na Europa e em floresta de, acho que também nos Estados Unidos, talvez seja na terra, porque ela ocorre geralmente em floresta de pinos, ocorre também associada à castanheira portuguesa, no Brasil é exótica, porque ela veio junto com plantação de pinos e castanheira portuguesa, né, então, aquela imagem que eu mostrei é lá do sítio do meu pai, que ele tem uma plantação de castanheira portuguesa, e essa manita, a gente, eu encontrei ela crescendo nessa área, então, é um fungo exótico. Aqui, Aisha Carvalho, a introdução dessas espécies de cultivo de outros locais pode representar risco para micota brasileira neste momento? A micota brasileira é um fungo de outros locais, Eu acho que assim, qualquer fungo que não é daquela área, o fungo exótico que você traz para uma área, ele pode sim representar um risco, né, por exemplo, a manita muscária, a gente não sabe se ela poderia, então, suprimir o crescimento de outros fungos ectomicorrísicos, né, talvez se, a gente precisaria de mais estudos para poder, então, afirmar realmente, né, que a introdução desses fungos poderia, então, suprimir o crescimento de outros fungos, mas eu acredito que pode sim. Muito bem, Dirce, então, foram muitos elogios, muitos comentários, muita gente agradecendo, muita gente elogiando, então, palestra maravilhosa, a gente agradece a tua participação no evento, como, não só como palestrante, mas Dirce também é uma das organizadoras. Então, Dirce, me despeço de ti e vou chamar agora a nossa colega Fabiane Almeida Obrigada, falando para falar das algas. Abraço, Dirce. Bem-vinda, Fabiane. Oi, Martinha, tudo bem? Tudo bem, como é que você está? Estou ótima, saudade de você também. Fabiane, maravilhosa. Bom vê-la aqui, então, a Fabiane, ela vai falar um pouco de algas, né, hoje, né? Isso. Fabiane Almeida, vou apresentá-la agora para vocês, possui graduação em engenharia florestal, desculpa, gente, é papel errado. Com certeza. Possui graduação em ciências biológicas, mestrada em biologia de água doce e pesca do interior pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, INPA. Doutorado em biologia de água doce e pesca do interior pelo INPA, com período sanduíche em Luxemburgo, no Instituto de Ciência e Tecnologia, LISTE. Na pesquisa, atua no estudo de bioindicadores ambientais, com ênfase na comunidade fitopantônica. No ensino, licenou nas áreas de ciências da saúde e biologia aquática, né, biologia aquática, principalmente, dos seguintes temas, qualidade de água e saúde, ensino de fisiologia e anatomia, educação ambiental. Atualmente, ela é diretora acadêmica do Centro Universitário do Norte e já fomos colegas também de gestão ambiental na OEA, né, Fabi? Exatamente. Gestão ambiental e saneamento ambiental. Saneamento ambiental. Então, assim, uma grande alegria ter você com a gente aqui hoje, nesse evento de Amazônia. Nós escolhemos a Amazônia para viver, né, Fabi? Com certeza. Com certeza. A alegria e o prazer, ele é todo meu. Todo meu mesmo. Então, Fabi, não sei se quer compartilhar. Eu vou projetar aqui a minha tela, tá? Aí, se você puder me dar o ok quando estiver aparecendo, tá, Martinha? Eu te agradeço, tá bom? Eu dou sim. Vou esperar. Eu acho que já deve estar aparecendo, né? Já, já vou compartilhar. Certinho, Fabi? Tudo ok. Perfeito, Martinha. Obrigada. Primeiro, assim, antes de começar, né, dar uma ocultada aqui, eu quero muito agradecer o convite. Foi, assim, uma surpresa muito feliz para mim, né? Fiquei feliz aí de ver a palestra brilhante da Dirce. Eu estive, conheci a Dirce recentemente, um abraço forte aí para ela. a gente teve junto aí num passeio e tal, foi muito legal. Então, conhecer com que ela trabalha, ela tinha comentado rapidamente comigo, mas conhecer aqui foi um prazer muito grande. E, assim, muito obrigada realmente pelo convite. A gente, né, em função aí do que a Dirce falou aí no finalzinho da palestra dela, da dificuldade que a gente tem em fazer pesquisa no Brasil, a gente acaba se distanciando um pouco, né, mas é sempre tão bom quando a gente recebe um convite para falar de algo que a gente gosta tanto e que a gente trabalha a vida inteira, né, eu, desde que eu comecei a minha graduação, eu trabalho com algas, né, com diferentes enfocos, mas desde que eu comecei a minha graduação, eu trabalho com algas. Estou um pouquinho afastada no momento, mas nunca paro de mexer, de produzir, quando a gente recebe esse convite, a gente fica muito, muito, muito feliz. Então, eu queria agradecer você, Martinha, e todos os demais organizadores do evento por ter lembrado aí de mim. Hoje eu vou falar um pouquinho, né, um pedacinho da minha pesquisa e aí, diante meu, já me coloca à disposição para outros eventos, para outras oportunidades, para as pessoas que queiram saber mais aí de sobre algas. No finalzinho, eu vou colocar, eu vou te passar, Martinha, o meu contato para que você possa colocar aí no chat que eu acabei não colocando aqui, tá? Perfeito, Fabi. A gente que agradece o evento, os organizadores agradecem a tua disponibilidade, né, e a tua elegância e a tua simpatia que não tem igual. Muito obrigada, eu deixo tu agora com o público. Um abraço. Obrigada. Então, eu vou falar aqui um pouquinho hoje, né, começar a falar um pouquinho hoje sobre parte da minha pesquisa de doutorado, foi muito engraçado que quando eu comecei, eu comecei com uma ideia bem pontual e isso acabou tomando, né, se desdobrando em várias outras coisas, acho que tudo quando envolve pesquisa, acho que com todos nós, né, que a gente está envolvido com isso, acaba acontecendo. Então, hoje eu peguei uma parte dessa pesquisa, eu vou até pela limitação de tempo, pelo avançar do horário, né, eu já me programei para fazer uma coisa assim, mais pontual e peguei uma parte aí da pesquisa para discutir com vocês. Eu vou falar um pouco hoje, né, eu já trabalhei com algas plantônicas, com toda a comunidade de algas plantônicas, na graduação, no mestrado, aí no doutorado eu resolvi sair um pouquinho do plantão, migrar um pouquinho para as algas perifíticas, até para ampliar o meu conhecimento desse grupo, né. Falando um pouquinho sobre essas algas perifíticas, que é o que a gente vai abordar hoje de maneira mais específica, elas são a parte fundamental do perifítico, que é composto por outros organismos, né, outros micro-organismos. Essas algas, elas são fixas, eu trouxe uma foto aqui hoje, que é uma foto pela qual eu tenho muito carinho, até para ilustrar quando eu digo que esses organismos são fixos, né, são imóveis, são adaptados à vida céssio, através de risóides, ou pedúnculos gelatinosos, esses dois estão entre os órgãos de fixação. Eu estou com um estudo, inclusive, para levantar dentro dessas algas, né, que a gente já mostrou, dentro dessas algas perifíticas, não vai ser o mérito da apresentação de hoje, mas eu espero que isso avance, mas mostrar as diferentes formas de vida dessas algas perifíticas na Amazônia, porque isso é uma coisa que tem intrigado, me intrigado muito, intrigado muito os demais pesquisadores dessa área, né, de perifítico. Ela é responsável, né, um dos trabalhos que falam aí, eles são de 2001 ainda, agora, mais recentemente, tem muitas publicações falando, ou mesmo mensurando tão amplamente quanto o Mellick Forsberg, a questão da produção primária e o quanto elas contribuem, né, mas, segundo essa bibliografia, elas contribuem aí com 8% da produção primária das planícies de inundação amazônica, perdão, e ela influencia diretamente as populações de peixes naturais, tá, aí eu trouxe duas fotos de dois sedimentos, né, elas ficam aí fixadas em diferentes sedimentos, né, pode ser pedra, galho, folha, areia, então elas, tijolo, ventilador, porque eu vou falar um pouquinho sobre isso, que eu mostrei em ambientes bem diferentes, né, e elas, elas, aí eu trouxe dois desses sedimentos, né, uma pedra que a gente lavava quando a gente ia mostrar, os galhos, que elas ficavam bem fixas, a gente precisava raspar ali na água, pra depois filtrar, pra gente conseguir, então, identificar, tá, bem, a gente tem aí, dentre as algas perifíticas, estudos que abordam dois grupos, né, não são grupos taxonômicos, mas são grupos mais pra organização didática, né, pra gente conseguir aí separar devido a grande diversidade que esses, essas algas têm, né, esse grupo tem, então a gente tem as diatomáceas e a gente tem as algas moles, ou soft algae, né, que são as algas que tem como principal diferença, né, as diatomáceas das algas moles, as diatomáceas, elas possuem uma frústula, né, que é essencialmente constituída de sílica e que envolve aí essa célula, né, da diatomácea, aí embaixo eu trouxe inclusive uma foto dessa frústula, essencialmente, inclusive, a identificação, a taxonomia das diatomáceas tá muito associada à ornamentação dessa frústula, o formato, algumas estruturas específicas que ficam distribuídas e tal, que a gente pode conversar num outro momento, essa parte mais taxonômica das diatomáceas, porque isso aí é um outro mundo à parte, né, dentro inclusive da área das algas, né, de algas, a gente tem inclusive os ficólogos que estão muito associados às algas moles, né, estudam mais as algas moles, e os diatomólogos que estão associados que estudam exclusivamente as diatomáceas justamente por essa diversidade muito grande que essas algas têm. A soft alde, né, elas não têm essa, as algas moles, elas não têm, moles, elas não têm essa, essa frústula, tá? Aí eu coloquei só algumas, algumas diferenças, mas a principal diferença realmente reside nessa questão da presença da frústula, tá? Hoje, na apresentação de hoje, né, no estudo, a gente trabalhou, né, e eu falo a gente, porque como a Dirce também colocou muito bem, a gente não faz nada sozinho na Amazônia, então a gente trabalhou, no meu doutorado, tanto com as diatomáceas quanto as algas moles, então foi um desafio muito grande, pouquíssimos estudos abordam esses dois grupos, né, então foi um desafio muito grande, mas foi muito gratificante também. Então hoje, devido à amplitude do assunto, eu vou me ater a tratar das diatomáceas, tá? E aí, num segundo momento, numa outra oportunidade, a gente pode discutir um pouco mais também sobre soft alde, não só com relação a esse trabalho de doutorado, mas também algas moles associadas ao planto, tá? Bem, dentro das pesquisas, né, que a gente desenvolveu e a gente trabalhou, a gente discutiu muito a questão dessas algas perifíticas como bioindicadoras de qualidade de água. Isso já era uma coisa que eu queria muito, já fazia bastante tempo, e eu sempre ensaiava, fazia alguns comentários nos meus trabalhos anteriores a esse, e eu sempre era, as pessoas sempre chamavam atenção no seguinte sentido, né, colocavam um ponto de atenção no seguinte sentido, ah, mas não foi a abordagem, a essência, o objetivo do seu trabalho não foi isso, então talvez você não tenha dados para estar concluindo em função disso, então eu acabei migrando, né, me dedicando, e exclusivamente a essa questão da bioindicação da qualidade de água com algas perifíticas, tanto diatomáceas quanto soft alde nesse estudo. E aí, quais são, o que que, né, a gente pode dizer que foram os motivadores para isso, né, primeiro, porque por muito tempo a questão da qualidade de água ficou muito associada às características ambientais, né, as características abióticas, fisico-químicas, e essas características fisico-químicas, elas têm alguns aspectos muito problemáticos associados a elas, como por exemplo, a questão, se a amostragem, ela é feita longe da fonte poluente, dificilmente eu vou detectar as sutilezas, né, que esses, essas substâncias, essa fonte poluente causa no ambiente. outro ponto, essas amostragens, elas são, é, muito associadas, são muito restritas ao momento que você está fazendo aquela amostragem, e isso só piora quando se trata, por exemplo, de um ecossistema lótico, que a correnteza faz com que a água seja continuamente renovada, né, em cada ponto, como é o caso, por exemplo, do meu ambiente, onde eu estudei, onde foi feito esse estudo. E por que que, então, considerando, além de, obviamente, na verdade, vou colocar de forma diferente, além dessas questões que eu acabei de falar no slide anterior, existe adicionalmente os fatores que são motivadores, né, que são, estimulam, acentuam a importância de se usar organismos, fatores bióticos, e aqui mais especificamente a questão das algas. As algas perifíticas, elas têm uma capacidade muito grande de acumular substâncias, nutrientes e poluentes. Existem trabalhos, inclusive, que associam essa acumulação, inclusive, com substâncias radioativas, né, não foi o foco do meu trabalho, mas existem trabalhos que indicam isso, que mostra que essas algas aí são boas, indicadoras dessa qualidade ambiental. adicionalmente, essas algas, elas têm contato direto com a coluna d'água todo o tempo, e isso faz com que elas tenham, né, por estar em contato direto, isso torna a resposta às modificações ambientais dessas algas muito rapidamente. Aí, vocês falam, mas também tem o fitoplâncton, por que você não optou por trabalhar com o fitoplâncton? Em ambiente lótico, a gente teria uma perda aí, talvez, ou a gente teria um complicador, justamente porque o fitoplâncton, ele tá à deriva na água, o que não acontece com as algas perifíticas, que elas são césseis, elas não podem se deslocar para evitar essas fontes de poluição, né, e elas possuem curtos ciclos de vida, isso tá associado a qualquer alga, né, elas se dividem mais do que duas vezes por dia, então elas respondem, né, isso acentua o que eu disse lá em cima, com relação ao contato direto com a coluna d'água, isso acentua, porque acentua a questão da resposta rápida a essas mudanças das condições ambientais. Eu sempre, né, quando eu tenho ainda prestado consultoria, né, ambiental e tal, e sempre quando me perguntam, né, quando a gente vai fazer alguma indicação, quando te dão espaço, né, para fazer alguma indicação nesses processos de consultoria ambiental, eu sempre sugiro que se for para optar em inserir o fitoplâncton ou perifítom, algas perifíticas para monitoramento, que se opte pelas algas perifíticas, né, justamente por essas vantagens adicionais às que as algas perifíticas possuem. Bem, e por que que isso foi feito, né, a ideia começou, surgiu, e foi se delineando justamente para ver se aqui na Amazônia, a gente não tem, né, agora tem, né, tem o meu estudo praticamente, é o único, principalmente aqui no Amazonas, referente a essa questão da aplicação de índices utilizando algas, bem como a utilização de diatomácias. No restante do mundo, principalmente ali na Europa, são inúmeros estudos utilizando diatomácias como bioindicadoras. Aqui no Brasil, a gente tem um esforço muito grande, principalmente no Rio Grande do Sul, inclusive com o desenvolvimento de um índice lá do Rio Grande do Sul, mas pasmem, o índice do Rio Grande do Sul, obviamente, né, a gente nem se surpreende muito, porque, por óbvio, os ambientes aquáticos na Amazônia são muito diferentes daqueles do Rio Grande do Sul, né, na região sul do Brasil, o índice não é, não é, não se adequa, né, é um índice de algas moles, não vou falar muito dele aqui, mas só para vocês terem uma noção das dificuldades, né, e do que motivou realmente a executar esse trabalho. Aplicar realmente o que já está sendo muito amplamente utilizado no mundo, né, na Amazônia, e ver se a adequação, ela é parecida, né, ela acontece efetivamente. bem, então, o estudo, ele foi feito no Rio Negro, né, que tem condições aí bem particulares, né, um rio com pouco ou nenhuma silt, poucos sólidos dissolvidos, níveis elevados de ácidos únicos, baixa condutividade elétrica, pH de 4.8 a 5.1, então, pH baixo, ácido, e como que eu distribuí, né, como que nós distribuímos aí nossos pontos ao longo aí do Rio Negro? A gente quis analisar um ambiente com baixa influência antrópica, um ambiente com influência antrópica intermediária e um ambiente, né, uma faixa, enfim, de ambiente com uma alta influência antrópica. Então, a gente distribuímos desde lá próximo à RDS do Tupé, com limite do Lago do Tatu, quem já foi ali pela RDS do Tupé, já visitou ali, vai saber mais ou menos aqui de se situar, né, mas é próximo aqui de Manaus, então a gente veio do Lago do Tatu até o Tarumã Mirim, a gente traçou que ali a gente ia distribuir os pontos para a amostragem de um ambiente com baixa influência antrópica, depois a influência intermediária foi entre o Tarumã Mirim e o Tarumã Açú, que foi quando a gente começou então a distribuir os pontos de alta influência antrópica, que foi do Tarumã Açú até o Porto Seasa, né, a gente já mostrou aí parte, metade da frente de Manaus aí, né, até ali, aí vocês me perguntam, por que não toda toda Manaus, né, isso foi uma pergunta que me fizeram recorrentemente sempre que eu apresento esses resultados e tal, porque aqui a gente já começa a ter uma influência do Rio Solimões, então, essa influência do Rio Solimões, ela inseria um viés forte e às vezes eu poderia estar encontrando espécies aqui, né, que não seriam tanto em função da questão da poluição aquática, da poluição, né, ali, da influência antrópica, poderiam estar associadas aí à questão do Solimões, ou seja, aqui seria muito difícil eu tirar o viés Solimões, né, e para poder discutir de maneira robusta a questão de quais espécies de fato são indicadoras ou não ali daquele ambiente, tá? Então, aqui só algumas fotos, né, aqui é uma foto aí para tangibilizar o que era a área de baixa influência antrópica, a área de influência antrópica intermediária e a área de alta influência antrópica, tá? E aí, quando eu digo que a gente lavou ventilador, tijolo, enfim, as coisas que imaginarem aí, mangueira, tudo que tinha aí a gente lavou para a gente ver o que estava associado realmente aí. Aí, é a área de deságue do São Raimundo, tá? Foi um dos pontos que a gente amostrou aí na área de alta influência antrópica, tá? Bem, a gente amostrou durante um mês, né, quatro semanas consecutivas, em duas cheias, outra pergunta que me faziam muito, né, por que só a cheia? É porque na seca a gente ia e a gente não encontrava os sedimentos, né, o lugar onde essa alga poderia estar ali associada. E o substrato, perdão, eu tô falando de sedimento, gente, me desculpa, é substrato, perdão, tá? A gente não tava encontrando o substrato, a gente não encontrava o substrato, né, eu tava pensando substrato, falando de sedimento, mil perdões, tá, pessoal, mil perdões. Mas a gente não encontrava o substrato, né, era areia, 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 e aí, assim, a gente ainda tentou tal, é aquele negócio, né, a gente vai, 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 a gente vê, olha, realmente, a gente precisa parar, repensar, porque não vai dar pra seguir assim. E aí a gente optou por amostrar na cheia, considerando essa dificuldade que a gente tinha de encontrar substrato na seca, tá? Bem, aí a gente analisou tanto as diatomáceas quanto as algas moles, elas têm formas de análise diferentes, né, apesar de ambas terem sido, terem sido, ter sido feito a filtragem, uma a gente fixa com transol, outra a gente fixa com lugol, uma a gente, as diatomáceas, a gente analisou em microscopia de luz, né, a gente faz as lâminas permanentes, monta essas lâminas permanentes, inclusive parte delas está, uma, a gente fez três conjuntos, tem uma que ficou depositada no herbário, lá do IMPA, tem uma que está no Liste, lá em Luxemburgo, e tem uma que eu guardei pra mim de lembrança, né, porque eu acho que é muito importante a gente ter isso, foi um momento muito legal da minha vida, tá, analisando, até porque eu acho que essas amostras, elas vão gerar ainda muitos resultados, é uma coisa que eu quero voltar a mexer, né, pra, porque eu acho que ali ainda tem muita coisa pra gente verificar, e vocês já vão entender porquê, quando eu, já já, quando eu começar a falar um pouco mais sobre os resultados. No caso da, das algas moles, né, a gente fez com microscopia invertida, mas eu nem vou entrar em muitos detalhes, porque hoje realmente o foco são as diatomáceas. A gente já mostrou alguns parâmetros ambientais, pH, oxigênio, temperatura, condutividade elétrica, turbidez, nitrato, nitrito, fósforo total e ortofosfato, justamente também pra verificar como que essas algas estavam respondendo, essas diatomáceas estavam respondendo, e como efetivamente eram as condições ambientais, apesar aí das limitações das questões, dessas análises fisico-químicas, tá. Bem, a análise, né, a gente, pra análise das diatomáceas, a gente teve que fazer essa lavagem ácida das amostras, que é quando a gente tira efetivamente e deixa só, é, tira o orgânico, deixa efetivamente só a sílica, né, pra montar essas lâminas permanentes, pra que a gente possa visualizar melhor em microscopia ótica. as análises dos dados, né, a gente fez pro gradiente uma análise de componentes principais pra relacionar as diatomáceas com as questões, né, com as características abióticas, a gente fez uma análise de correlação canônica, e pra definir as, é, é, a relação das espécies com cada um desses ambientes que a gente já mostrou, a gente utilizou o endival, né, que é o valor da espécie pra aquele ambiente, tá, a gente usou esses pacotes estatísticos aí pra fazer essa análise. Bem, é, com relação às características fisicoquímicas, só pra fazer assim, uma, um geralzão, né, pra gente não se ater muito aqui, é, a gente, identificou um gradiente ambiental bem acentuado, né, ao longo dessa faixa que a gente já mostrou, é, e esse, esse gradiente, ele foi identificado aí, ele foi evidenciado por praticamente todas as variáveis que a gente, é, a mostrou, e a gente ainda teve um gradiente de variação semanal e um gradiente de variação anual, a gente teve uma diferença entre um ano e outro também, mas o gradiente, é, espacial, né, que é o que a gente estava realmente mais em busca, a gente conseguiu evidenciar isso de maneira bem acentuada com essas características ambientais, né, abióticas, e aí tendo, é, chegado a esse resultado, a gente foi pra segunda parte, que foi justamente, é, realizar a relação, né, é, das, das diatomácias com essas características ambientais, pra ver se esse gradiente, ele também seria evidenciado por essas algas. Com relação aos achados, né, na composição específica, a gente encontrou 70 espécies, só de diatomácias, tá, que não tem soft algae, é, algas moles, 10 taxos em média por estação, a maior riqueza foi encontrada numa estação dentro da área de menor, é, impacto, né, de menor influência antrópica, a menor, é, foi encontrada na área de maior influência antrópica, por aí você já vê que a gente já começa a ter um indicativo de que essas algas são, é, é, bioindicadores, é, que respondem, é, de maneira muito evidente a esse gradiente, né, é, eu contei 39 mil valvas, né, e 75% dessas valvas foram de eunócia, que foi, é uma espécie muito cosmopolita. E aí, é, essa eunócia, ela teve, ela apresentou a maior riqueza, né, foram 27 espécies só de eunócia, é, e aí, uma surpresa muito feliz que a gente teve é que a gente descreveu uma espécie dessas, dessas eunócias, né, a gente acredita que tem mais algumas para descrever, é, a, pelo menos mais quatro, não só de eunócia, de outras espécies, a gente, nesse trabalho, a gente fez uma combinação nova e descrevemos uma nova espécie que foi a eunócia amazônica, que tinha uma frequência gigante, ou seja, ela foi encontrada em 100% das amostras, uma abundância relativa grande também, 95%, e era uma espécie nova, né, então, assim, a gente, para além da eunócia amazônica, a gente estima que tenha pelo menos mais quatro espécies, por isso, a importância de ter bem guardado essas amostras da, essas lâminas permanentes, né, que elas também vão servir aí de subsídios para essas outras quatro espécies que a gente acredita que são novas também. E a gente fez uma combinação nova também de golfonema, mas também a gente fica aí para uma outra, tanto a descrição da espécie que tem algumas, foram alguns achados bem interessantes que a gente teve, não só a descrição da espécie, mas achados ecológicos também associados a ela, mas fica aí para um segundo momento, tá? A lutícula goepertiana, que também teve uma abundância relativa muito importante e eu quis destacar aqui, o gênero lutícula, vocês vão ver que é um gênero que está associado aí a ambientes de alta influência antrópica, tá? Bem, aqui é a nossa, né, amazônica, eu trouxe a foto aqui só para vocês verem, eu tenho muito orgulho de ter descrito essa espécie, é uma alegria muito grande para mim, então todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar dela, eu fico muito feliz, né? Aqui em cima, a gente tem uma amostra de como uma foto maravilhosa, essa foto aqui, ambas as fotos são do meu co-orientador, o Carlos Wetzel, que é um dos mais brilhantes diatomólogos da atualidade, né? O Carlos é fantástico, então sempre que eu posso agradecê-lo e exaltá-lo, eu faço, porque ele me recebeu muito bem, tudo que eu sei de diatomácias até agora, eu devo a ele, e ele tirou essas duas fotos e essa aqui impressiona todas as vezes que a gente mostra, porque mostra uma forma, né, de fixação dessas diatomácias. Essa aqui é um batracospermo, tá? Um batracospermo que foi uma das espécies mais frequentes das algas moles, então o batracospermo é uma alga mole e a diatomácia, ela tá associada a esse batracospermo com esses pedúnculos gelatinosos, né? E essa é uma forma, uma das formas de vida que a gente encontrou, né? A gente encontrou mais de oito formas de vida diferentes, né? Na época que a gente tava estudando, pra Europa inteira, os principais trabalhos discutindo formas de vida tinham três formas de vida, só no meu trabalho, pras amostras que a gente fez, a gente encontrou oito e a gente não se dedicou a isso, né? Não era a... o mérito do trabalho, o objetivo principal do trabalho, mas a gente acabou se debruçando nisso também, porque chamou muita atenção. Mas aí a gente tem que ir lá na frente, tem que voltar, porque a gente não pode perder o foco, né? Porque senão a gente quer fazer tudo e acaba não fazendo nada, mas isso aqui a gente tem dados bastante interessantes também. Parte deles foi publicado na descrição dessa espécie, da eunócia, né? Amazônica, e parte desses dados foi publicado no trabalho de golfonema, frequentiformes, que foi a nova combinação, mas ainda tem algumas coisas aí pra gente discutir. E aqui é uma foto da eunócia, né? É uma foto linda também, também do Carlos, em microscopia eletrônica, né? Mostrando aí algumas estruturas que fizeram a gente acreditar aí, né? Que ela era uma espécie nova, tá? Bem, com relação à questão mais ecológica, né? Da distribuição dessas espécies, a gente teve um grupo de espécies, quando a gente fez aqui a análise de correlação canônica, né? A gente trouxe aqui pra vocês a... o diagrama, a gente teve uma área, né? Aqui a relação das espécies, né? Aqui algumas espécies, a relação das espécies, esses pontinhos são as espécies com o ambiente. Então, aqui é um ambiente com menor pH, com menor oxigênio dissolvido, perdão, menor quantidade de fósforo total, turbidez, uma... É o que caracteriza aí, né? É... um ambiente que tá associado aqui à alta influência antrópica, né? E aí, aqui a gente teve algumas espécies associadas a esse ambiente. Aqui, a gente teve algumas espécies que estiveram associadas a um ambiente de influência antrópica intermediária. E aqui, o outro ambiente também com aqui, com as características ambientais, né? O hortofosfato, nitrato, nitrito, as espécies que estiveram associadas ao ambiente com menor influência antrópica e que tiveram aí essa relação entre o ambiente e as características ambientais, tá? Bem, daqui, o que que a gente fez, né? Quando a gente analisou essa análise de correspondência canônica, de correlação, perdão, correspondência foi no outro trabalho, o que que a gente percebeu? Que tinham algumas espécies que a gente precisava verificar considerando que algumas tinham pouca frequência, né? E pouca abundância relativa. Pra corroborar esses resultados, o que a gente fez foi o indival, que é o valor por espécie, que combina a abundância relativa da espécie, a frequência dela de ocorrência, e dá um valor pra ela associada àquele ambiente. E aí, a gente teve, a gente teve o destaque de quatro espécies principais, tá? Que foram validadas tanto pela ACC como pelo indival, como sendo espécies indicadoras de, bioindicadoras de qualidade ambiental. Quais foram essas espécies? Para o Rio Negro. Primeiro, a actinela brasiliensis, que foi uma espécie validada tanto pela ACC quanto pelo indival, como uma espécie associada a áreas, a ambientes de baixa influência antrópica. Na literatura, a gente encontra essa espécie realmente descrita como uma espécie associada a áreas, a ambientes oligotróficos. Então, teve aí uma, a literatura que também corroborou os achados do trabalho, né? A gente teve a Eonóxia subarquatoides, desculpa, gente, que é uma espécie que na literatura ela tem ampla distribuição, então eu encontrei essa Eonóxia assim como outras Eonóxias bem distribuídas, tanto na área de baixa influência quanto de alta influência, mas ela teve, assim, sua maior abundância relativa realmente verificada para a área de influência intermediária. E a gente teve duas espécies que é a discóstela estelígera e a lutícula permuticoides que foram duas espécies que tanto na literatura quanto no trabalho elas foram associadas a ambientes de alta influência antrópica, tá? Então, com esse trabalho, né, com esses achados que a gente teve, a gente chegou a algumas conclusões, né? Primeira conclusão que tanto a ACC quanto o Indival, eles foram aí eficientes, né, para demonstrar que a Assembleia de Atomácias reflete o impacto da atividade humana do Baixo Rio Negro e a gente conseguiu identificar a presença de táxulos de algas tolerantes, como eu mostrei para vocês no slide anterior, a nutrientes, né, que mostraram realmente que essas atividades antropogênicas e como elas estão impactando, né, no Rio Negro e aí, assim, eu abro um parêntese para destacar porque a gente tende a ler em alguns trabalhos que o Rio Negro devido aí o volume de água que ele tem e tal, ele tem uma capacidade de depuração muito grande e aí a gente vem na contramão dessa afirmação mostrando que a respeito dessa capacidade de depuração do Rio Negro as comunidades biológicas, as comunidades bióticas lá do ambiente não estão dizendo essa mesma coisa, né, elas estão sim respondendo e indicando que o impacto é real e ele existe, né. A utilização desse trabalho ele reforça, né, a utilidade desses organismos biológicos para o monitoramento da qualidade de água não só do Rio Negro mas da Amazônia como um todo, tá. Bem, eu acho que tendo dito isso finalizo a apresentação agradeço aí eu tentei ser um pouco rápida porque a gente já são quase nove horas, né não sei se eu falei rápido demais se eu falei me desculpa mas eu tô aberta aí para para possíveis perguntas tá, Martinha? Obrigada mais uma vez. Imagina, a gente que agradece muito tem muitos elogios aqui, muitos comentários parabéns por excelente trabalho e apresentação tem muitas muitas coisas legais tem uma pergunta aqui da Dirce que ela pergunta para ti o seguinte se tem chave de identificação de diatomace para a Amazônia eu também queria saber porque eu vivo encontrando diatomace nas minhas briófitas eu acho que é, né Fabi? Olha eu vou falar para você vou ser bem honesta porque eu sou uma pessoa muito honesta, tá até 2017 até 2018 19 uma chave específica específica para a Amazônia se tem eu não tinha conhecimento que eu usava muito principalmente foi a tese do meu co-orientador que ele fez na Amazônia então eu utilizava as publicações dele as teses a tese dele mas assim uma chave exclusiva para diatomácias da Amazônia eu desconheço se tiver algum diatomólogo aqui assistindo e puder ajudar mas eu desconheço eu já acho que a Margareth até colocou aqui porque eu estou vendo as perguntas entrarem também tá tem a Amarela te perguntando se tu já publicou tem muitas tem publicações tem um um grupo de pesquisas que foi inclusive é a esposa do meu que foi do meu orientador de mestrado que eu sei que trabalha com diatomácias na Amazônia que é a Andréa que fica lá na UFOP ela trabalha com diatomácias da Amazônia acho que ela fez doutorado dela nessa área também então tem tem pessoas trabalhando mas uma chave exclusiva não até pela diversidade tá eu não tenho conhecimento tá mas quem sabe né tem dois anos aí o pessoal em casa no isolamento né quem sabe né verdade a Andréa Pereira colocou aqui também como ecóloga qual fator abiótico que você recomenda ser importante nas coletas de algas em especial as diatomácias nesse caso aqui Andréa obrigada pela pergunta a gente achou um bom resultado tanto com nitrato nitrito ortofosfato a gente achou uma boa relação principalmente com as mutíbulas então acho que essas 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 características abióticas são boas escolhas aí né quando a gente se a gente tiver grana pra fazer tudo ótimo mas não tendo porque é algo que a gente tem vivenciado muito a falta de grana eu sugeriria fazer esses três que eu acho que são bem interessantes tá a a Andréa perguntou você não encontrou uma elevada riqueza do gênero pinulária eu achei muita pinulária mas não foi a minha principal espécie mas tivemos muitas pinulárias também sabi eram essas as perguntas então pessoal comentando muito elogiando agradecendo por elucidar eu acho que deixar aqui inclusive uma questão importante e a gente realmente precisa muito conhecer as algas eu sinto essa dificuldade até porque eu encontro às vezes nas plantas encontro nos lugares e acho que foi muito excelente a tua palestra mostrando pra gente esses trabalhos incríveis acho que precisa ser mostrado de verdade então a gente te agradece muito e a tua didática né Fabi é incrível assim né a gente viaja mas é porque a gente é professora né aí a gente vai pegando jeitinho né verdade mas assim o prazer foi meu assim eu agradeço muito né se quiserem depois entrar em contato comigo se tiverem alguma dúvida fiquem à vontade meu e-mail é fabiane ponto ecologia arroba gmail ponto com podem entrar em contato eu sempre fico muito feliz em falar sobre essa área né então sintam-se à vontade em contactar em conversar fiquem à vontade tá eu coloquei no chat aqui o teu e-mail tá Fabi caso alguém queira entrar em contato já ficou aqui tá tá bom beleza então o pessoal tá dizendo aqui que é um mundo incrível mostrado nessa palestra todo mundo agradecendo o Simbote agradece a tua participação e fica junto aí pra eu encerrar vamos encerrar juntinha deixa eu avisar o pessoal com certeza com certeza é amanhã pessoal nós temos ferramentas de estudos da flora amazônica serão palestras maravilhosas também com excelentes pesquisadores e nós vamos aguardar vocês aqui no mesmo horário às 18 horas lembrando que os vídeos vídeos pôsteres estão também no horário a partir das 16h30 horário Manaus então vamos estar divulgando esses também estão incríveis tá gente trabalhos maravilhosos foram 75 trabalhos incríveis então é isso amanhã não serei mais eu será Dirce moderadora foi uma alegria começar hoje com vocês o Simbote uma felicidade encontrar pessoas queridas Fabi muito obrigada muito obrigada pra você e a gente volta amanhã com o Simbote com certeza abraço grande a todos boa noite tchau gente muito obrigada muito obrigada mesmo tchau tchau boa noite bom distância a todos tchau 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 tchau